Boa tarde a todos, espero que estejam bem e com saúde. Temos quórum no momento de quatro diretores, mas vamos ter quórum de cinco diretores na sessão, portanto hábito a deliberar. Assim declara aberta a 14ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Será que a nossa RPO já tevemos a última do ano, né? Mas essa extraordinária, se bem que vamos ter mais uma agendada para o dia de hoje, na sequência da 14ª teremos a 15ª, onde o diretor Efraim pediu pauta para o julgamento do recurso da Light e que faremos na sequência o término dessa 14ª pauta, abriremos a 15ª. Assim solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, a sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje, para essa 14ª extraordinária. Boa tarde a todos. Essa 14ª reunião pública extraordinária teve sua pauta divulgada na sexta-feira, dia 18 de dezembro, com seis itens e a pedido de sustentação oral para os itens 1 e 4. Então a ordem seguirá a própria definida na publicação dela. Chamo que o primeiro item é o item 1, processo 48.500.00.13.47.2017.11. Alteração da resolução normativa número 792 de 2017, referente ao programa piloto de resposta da demanda. Diretor e relator, Efraim Pereira da Cruz, e a pedido de sustentação oral. Senhores diretores, muito boa tarde. Estou aqui sem câmera, mas vou participar da reunião da diretoria por áudio, porque estou em local com dificuldade de internet. A resolução normativa número 792 de 2017, ao aprovar o resultado da audiência pública 43 de 2017, implementou o programa piloto de resposta da demanda, cuja vigência atualizada pela resolução normativa 887, vai até 27 de junho de 2021. O programa inicialmente foi pensado com o objetivo de permitir a participação de consumidores localizados no Nordeste, de modo que a resposta da demanda pudesse ser utilizada como um recurso adicional pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Após contribuições recebidas pela AP, o subsistema Norte foi incluído devido ao seu potencial de consumidores aptos a participar do programa da resposta de demanda e a possibilidade desse recurso contribuir para a operação do sistema elétrico na região Nordeste. Quanto a tal ponto, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou comunicação à ANEL em 29 de outubro de 2018, afirmando ser favorável à abertura do programa aos demais consumidores do Sistema Interligado Nacional, que atendam aos requisitos de exigibilidade para sua participação. A Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração emitiu a nota técnica 54 de 2019, de 17 de junho de 2019, avaliando contribuições de agentes setoriais, onde observou que, com o propósito de possibilitar a expansão dos benefícios do programa da resposta da demanda para todas as regiões do Brasil, sugere-se a ampliação do programa para os demais submercados, a saber, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E, no dia 7 de dezembro de 2020, foi promovida a 242 reunião da Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que igualmente manifestou-se no sentido de que o programa deveria ser viabilizado a todo o Sistema Interligado Nacional, ainda que permaneça como projeto piloto. é o que basta relatar, senhores diretores. Há dois pedidos de sustentação oral. O primeiro vídeo foi enviado pela senhora Nina Ubner, representante da Enel Brasil. Olá, boa tarde. Meu nome é Nina Ubner e vim apresentar as contribuições da Enel com relação ao programa piloto de resposta da demanda. Inicialmente, cumprimento os diretores e integrantes da mesa. Eu gostaria de parabenizar a agência pela condução desse programa, que é parte fundamental para o processo de modernização do setor elétrico. De fato, o Brasil deu um importante passo em direção à implementação da resposta da demanda com o programa piloto. E gostaríamos de contribuir com algumas propostas de aprimoramento. Antes de tudo, o gerenciamento pelo lado da demanda é um conjunto de regulamentações específicas, geralmente correspondente, correspondendo a um programa específico de resposta da demanda, e também um conjunto de condições de mercado que criam um incentivo para os consumidores finais gerenciarem de forma ativa a sua demanda de acordo com a necessidade do sistema. Contudo, a definição e a criação de regras para um programa de resposta da demanda não é algo trivial, não é simples. Tendo em vista as inúmeras escolhas que devem ser feitas por esse formulador de programa. O que a gente apresenta nesse slide é toda essa gama de escolhas que o desenvolvedor de programa de resposta da demanda deve tomar em relação às características desse programa. O que a experiência internacional demonstra é que, em geral, as escolhas localizadas mais à direita são responsáveis por encorajar os clientes a participar. Contudo, é importante dizer que não existe uma regra de ouro, e depende primordialmente de qual o objetivo do programa. Nesse sentido, o criador de um programa de resposta da demanda tem a difícil tarefa de conseguir equilibrar as necessidades do sistema, por um lado, e os requisitos que consigam encorajar os consumidores a participar do programa. Especificamente, em relação às regras do programa piloto de resposta da demanda, o que a gente gostaria de apresentar são algumas propostas de aprimoramento. Bom, a primeira delas tem relação com os agregadores de resposta da demanda. Os agregadores são agentes que representam um grande número de consumidores finais junto aos operadores. Nesse caso, o ANS e a CCE. Os agregadores têm papel fundamental em promover o programa e atrair a participação dos clientes. E a experiência internacional demonstra que o sucesso dos programas de resposta da demanda está intimamente ligado à existência da figura do agregador. Mas o mais importante é dizer que o agregador propicia o aumento da confiabilidade do recurso da resposta da demanda para o sistema, uma vez que esse agregador tem a capacidade de organizar os clientes em portfólio, garantindo a performance durante os eventos de despacho. Dessa forma, considerando esse papel central do agregador, o que a gente propõe é que sejam definidos requisitos técnicos e financeiros para a habilitação de um agente como agregador de resposta da demanda. Para garantir dessa forma que haja segurança de mercado em termos técnicos e financeiros. Em seguida, o que a gente apresenta são aprimoramentos em relação à elegibilidade dos consumidores aptos a participar do programa piloto de resposta da demanda. Hoje, o programa está direcionado aos consumidores que estão localizados no Norte e Nordeste e que estejam conectados à rede de supervisão do INS. O que a gente propõe, na verdade, é que o programa se expanda para todas as outras áreas do Brasil, permitindo que todos os consumidores finais do Brasil possam participar do programa. A motivação para isso, na verdade, é um aumento do potencial do recurso de resposta da demanda para o sistema, fazendo com que mais consumidores tenham a oportunidade de participar e alcançar benefícios, demonstrando que podem participar ativamente dessa flexibilidade para o sistema. Atualmente, o consumidor interessado em participar do programa piloto não precisa estar disponível todas as horas do dia ou do ano. E, na verdade, ele só recebe pagamento quando reduz seu consumo, atendendo ao despacho. Dessa forma, o potencial de receita para os consumidores e agregadores é imprevisível, o que acaba dificultando um pouco a participação dos consumidores e agregadores no programa. Mas por que isso ocorre? Todos os consumidores e agregadores, quando decidem participar de um programa de resposta à demanda, eles têm alguns custos, alguns investimentos iniciais e também custos para se manterem disponíveis que eles precisam marcar, que estão atrelados a essa participação do programa. Então, na verdade, o que se sugere é que você tem, é que a ANEL defina um pagamento fixo pela disponibilidade do recurso, podendo, por exemplo, ser um produto anual com um limite máximo de eventos nesse período, que contenha, por exemplo, testes de performance e penalidades aderentes ao compromisso de redução da demanda. Ou seja, dessa forma, o consumidor consegue ter previsibilidade com relação ao pagamento que ele vai receber. Em seguida, o que a gente apresenta, na verdade, e aqui é a nossa última contribuição específica em relação ao programa, que é a sugestão de que seja permitida a junção das ofertas de resposta à demanda com as ofertas térmicas, com vistas à manutenção da reserva operativa do sistema. O que a gente traz aqui, na verdade, é que a resposta à demanda, na verdade, é um serviço, um recurso, que pode concorrer diretamente com produtos de capacidade, serviços anselários e, às vezes, até energia. O que essa tabela traz e que a gente gostaria de passar como mensagem é que a resposta à demanda é capaz de prover diferentes tipos de produtos. E com base nas experiências internacionais, o que a gente vê é que, dependendo do tipo de recurso que se busca obter com a resposta à demanda, existe um maior ou menor apetite dos consumidores. Mas é claro que isso tudo é balizado com os incentivos que são dados para conseguir obter do consumidor essa flexibilidade. Por último, o que a gente traz, na verdade, é que a resposta à demanda é um recurso de flexibilidade importante para aumentar a confiabilidade do sistema e, em especial, quando a gente está falando em mercados com grande participação de recursos renováveis, como é o Brasil. Aqui, como eu já mencionei no slide anterior, na verdade, a ideia é trazer que o recurso de resposta à demanda tem um potencial de ser utilizado além do despacho termoelétrico fora da ordem de mérito, contribuindo para as necessidades do sistema de forma econômica e buscando a modicidade tarifária e a confiabilidade do sistema. A Enel se identifica como um agente impulsionador de resposta à demanda. Em que sentido? Nós enxergamos o recurso de resposta à demanda como um grande potencial para o nosso sistema brasileiro. E quando a gente olha para o futuro, a gente vê esses aprimoramentos no programa, a gente vê também a participação da resposta à demanda como recurso para serviço anselar, claro, mediante a uma adequada remuneração, e como um recurso que seja considerado para as diversas necessidades do sistema. Terminamos aqui as nossas contribuições e reforçamos mais uma vez a importância de se fomentar o recurso de resposta à demanda no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. O último vídeo de extentação oral será apresentado pelo senhor Caio Sérgio de Almeida Fernandes, representante da Norsk Hydro. Meu nome é Caio Fernandes, eu sou gerente de portfólio da Norsk Hydro Energia e, primeiramente, gostaria de agradecer à Enel pela oportunidade de contribuir nesse assunto de grande relevância para o setor elétrico. A Hydro já acompanha o programa de resposta à demanda desde 2016 e, ao longo desse período, nós vemos acompanhando de perto o programa piloto e fazendo diversas contribuições para o aprimoramento do mesmo. Nós somos uma empresa global de alumínio e energia, com atuação em mais de 40 países ao redor do mundo. No Brasil, nossa atuação se estende por toda a cadeia de valor do alumínio, em especial no estado do Pará, onde nossas cargas somam aproximadamente 1 gigawatt, sendo 800 megawatts apenas de nossa esmelter Albras, localizada em Barca Arena. O restante da carga é dividido em outras duas plantas, cuja matriz energética se divide em energia elétrica e combustíveis fósseis, o que nos permite certa flexibilidade de alternância entre essas fontes a depender de condições externas, necessidade do sistema elétrico ou até mesmo procedimentos internos da planta. Em outros países onde também temos atuação, a Hydro oferece certa flexibilidade aos operadores de rede, principalmente através de nossas esmeltas, pelo fato de elas possuírem carga bastante elevada e praticamente constante. Essa flexibilidade se baseia na capacidade que as esmeltas possuem de reduzir a sua carga em centenas de megawatts de forma praticamente instantânea durante um curto espaço de tempo, apesar de que produtos de maior duração também podem ser ofertados. Consideramos que esse recurso é bastante valioso para balancear variações repentinas e não planejadas de frequência de rede. Nos países onde ofertamos esse tipo de flexibilidade, utilizamos mecanismos de mercado existentes ou contratos bilaterais com os operadores locais. Em nossa experiência, consideramos que essa flexibilidade é cada vez mais relevante no futuro, considerando a penetração de fontes intermitentes no sistema elétrico. No Brasil, consideramos que três pontos são principais para aprimoramento do programa da resposta da demanda e para aumentar a atratividade para players industriais. O primeiro ponto é a inclusão de remuneração por disponibilidade, que deverá ser declarada pelo ofertante em reais por megawatt. Isso garante a remuneração adequada e cobertura de custos e riscos assumidos pelo ofertante. O segundo ponto é a inclusão de outros produtos, além daqueles já contemplados no programa piloto. Alguns exemplos de produtos podem ser a redução rápida e automática de carga, o que garante o acionamento de recursos secundários do sistema, ou a redução de carga por um período mais prolongado, o que garante a redução do consumo de energia da rede. Finalmente, o terceiro ponto é a possibilidade de adoção de uma linha de base conforme a escolha do ofertante, de forma mais adequada ao seu perfil de consumo, bem como a possibilidade de apontar apenas parte de sua carga para a participação no programa. O programa de resposta da demanda foi implementado em 2018 e desde seu início praticamente não houve oferta. Acreditamos que o programa deve ser atrativo para a indústria em primeiro lugar, ainda que sofra modificações e aprimoramentos ao longo do tempo, conforme a experiência das partes envolvidas. Aida está à disposição da ANEL e de outros stakeholders para discussões, contribuições e melhorias no que for necessário. Obrigado. Agradecemos a sustentação oral promovida pela representante da Enel Brasil, a senhora Nina Rubina, e pelo representante da Norx Hydro, o senhor Caio Sérgio de Almeida Fernandes. E passa a palavra à procuradoria. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, a resposta da demanda é um instrumento importantíssimo para a transformação do perfil passivo do consumo para um perfil ativo de interação do consumidor com as redes. Então, a procuradoria vê com muita alegria a extensão desse programa piloto para todo o sistema interligado nacional. Quanto ao mais, não há qualquer questão jurídica aqui envolvida. Srs. Diretores, agradeço tanto a fala do representante da Hidro quanto da representante da Enel. Já tivemos a oportunidade de discutir o assunto em vários momentos. Agradeço também a fala do nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que, como bem disse, estamos aqui em um ambiente de projeto piloto em que se mostra razoável a extensão desse programa para todo o sistema elétrico nacional, mas também por entender e compreender a situação energética do país e a deliberação constante do CMSE no tocante a viabilizar a extensão desse programa piloto para os demais consumidores do sistema brasileiro. A resolução normativa 792, ao aprovar o resultado da audiência pública 43, implementou o programa piloto de resposta da demanda, cuja visência, atualizada pela resolução 887 de 2020, vai até 27 de junho de 2021. O programa inicialmente foi pensado com o objetivo de permitir a participação dos consumidores localizados no Nordeste, de modo que a resposta da demanda pudesse ser utilizado como recurso adicional pelo operador naqueles momentos, principalmente, de restrições que nós tínhamos no Nordeste. Após as contribuições recebidas na AP, o subsistema Norte também foi incluído, tendo em vista o potencial de consumidores aptos a participar do programa. Quanto a tal ponto, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou a comunicação à ANEL, de 29 de outubro de 2018, afirmando ser favorável à abertura do programa para os demais consumidores do sistema interligado nacional, que atendam aos requisitos de exigibilidade para tal participação. Já a SRG, por meio da nota técnica 5.4, de 2019, avaliando as contribuições, observou que o propósito de possibilitar a expansão aos benefícios do programa Resposta à Demanda para todas as regiões do Brasil sugere a ampliação do programa para os demais submercados Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Já no dia 7 de dezembro de 2020, foi promovida a reunião de número 242 do CMSE, que também trouxe para todos nós o indicativo de uma viabilização, tendo em vista que o que travava esse ambiente, senhores diretores, era a questão do mercado de curto prazo. Por quê? Porque não adiantava nada a indústria incentivada ao programa de resposta à demanda, tendo em vista que todos os senhores já conhecem o modelo que tínhamos de trava por motivos aí do GSF, que, para nossa alegria, a ANEL conseguiu superar essa fase, recentemente, da lavra da doutora Elisa, nós tivemos a regulamentação da lei do GSF que possibilitou aí, ou que possibilitará o destravamento do mercado, o que acaba dando incentivo a esse programa de resposta à demanda. Mas, por outro lado, também o CMSE, na reunião, ora citada, já aprovou uma preferência antes mesmo da implantação de toda a regulamentação do GSF, o que é uma atrativa ainda maior para o programa. Além de maior controle sobre o seu consumo em termos sistêmicos, com a participação ativa dos consumidores, alcança-se diversos benefícios, tais como maior flexibilidade, confiabilidade, diminuição dos custos de geração, adequação, postergação dos prazos para a expansão das ofertas de geração e transmissão, e de investimento em transmissão, dentre outros, além da disponibilização em suma de maiores recursos ao operador. Todavia, verificou-se baixa adesão do programa quadro que pode ter relação com a inadimplência do MCP devido às decisões judiciais que, ora, já falamos no tocante ao GSF. Em seu auge, o programa contou com a adesão de apenas dois participantes e um consumidor propôs 15 ofertas de resposta da demanda, entre o final de junho e final de outubro. Todas as ofertas foram do tipo D-1, com duração de quatro horas e redução de 10 megas médios. Os preços ofertados variaram conforme data da oferta, com provável referência ao PLD da respectiva semana. Conforme consta no último relatório conjunto da Câmara de Comercialização e do operador sobre o programa, apesar das ofertas apresentadas, na maioria dos eventos, não houve confirmação da disponibilidade de suas ofertas no dia prévio ao despacho, fazendo com que apenas um consumidor, no caso a Braskem, fosse despachado pelo operador, que resultou no montante pago efetivo de apenas aproximadamente R$ 2.882. Quando da instrução do processo, da resolução, imaginou-se um cenário de solução dos cenários sistêmicos, com maior participação de consumidores, principalmente por decorrência de aprimoramentos decorrentes do fechamento da consulta pública 33 do MME, que culminaram em contribuições aos já avançados procedimentos legislativos, em especial o projeto de lei do Senado 232 e do projeto de lei 1917. Tais iniciativas, como é de amplo conhecimento, não foram deliberadas. Todavia, em paralelo, foi publicada a lei do GSF e deliberada sob a relatoria da diretora Elisa, a resolução normativa 895, de 1º de dezembro de 2020, a qual estabelece a metodologia para cálculo de compensação aos titulares das usinas hidrelétricas participantes do MRE. Além disso, até a deliberação recente ocorrida pelo CMSE, as ofertas aceitas dos consumidores enquadrados no programa estavam sujeitos ao rateio da inadimplência do MCP, resultante do processo de contabilização no âmbito da CCE. Com tais soluções, é possível que haja maior interesse dos consumidores no programa resposta da demanda, naturalmente, conforme forem praticados e estendidos os efeitos de tal decisão da ANEL. Nada obstante, em processo recentemente submetido à diretoria relativa às bandeiras, a Superintendência de Serviços da Geração e de Gestão Tarifária e de Regulação Econômica e Estudo de Mercado apresentaram a nota técnica 152, expondo com exatidão a conjuntura de oferta de energia elétrica no sistema elétrico brasileiro. Em grande medida, o arrasoado apresentado pelas áreas resguardou-se em referências apresentadas em estudos do ONS, o qual delimitou o grau de severidade das condições de atendimento à demanda de energia do país no curto prazo, particularmente em dezembro de 2020, mês de transição entre o fim do regime hidrológico seco e início do período úmido nas principais bacias hidrográficas do SIN. Em linha com o cenário atual da oferta de energia e do retorno da demanda aos patamares pré-pandemia, o custo marginal da operação atingiu em termos médios algo em torno de R$ 744,00, aproximadamente. Já na primeira semana operativa de dezembro, maior patamar observado no ano. Nesse cenário de hidrografia restrita, é importante que sejam ofertados mecanismos para além das bandeiras, ratificando-se a resposta da demanda, disponibilizando ao ONS mais recursos que além dos despachos térmicos. Veja bem, senhores diretores, que nós aprovamos a bandeira como algo que sinaliza o consumidor que o custo da energia no país está um pouco elevado ou está muito elevado, o que naturalmente com bandeira vermelha patamar 2 mostra-se um cenário muito elevado, mas não é um mecanismo em que o operador dispõe para que faça aí um cenário de operação e que possa atender a carga do país. já a resposta da demanda por outro lado oferta ao operador nacional do sistema um mecanismo efetivo em que tendo adesão das grandes plantas industriais nós poderemos ter sim uma efetividade para esse controle da severidade do mecanismo que nós temos e do sistema de hidrologia que nós temos hoje no país sobretudo agora que estamos saindo do período seco e do período úmido onde o operador já apresentou para essa casa e para o CMSE a severidade da hidrologia nesse momento causando aí os espaços térmicos que nós também já discutimos neste colegiado. O programa piloto de resposta da demanda foi direcionado para um universo restrito de agentes consumidores. O cenário de atendimento da região nordeste com representativa penetração de geração variável e recente escassez hídricas nos anos mais recentes demandou ao ONS o despacho de usinas termoelétricas fora da ordem de mérito. Dessa forma conforme destacado a resolução normativa número 792 de 17 focou no atendimento à região nordeste possibilitando a participação exclusiva dos consumidores daquela região e da região norte. Nesse caso considerando tanto o potencial de possíveis consumidores participantes no programa como sua contribuição para a operação eletroenergética do nordeste. Conforme destacado no relatório agentes setoriais solicitaram a anel a extensão do programa piloto a todos os submercados do sistema interligado nacional de tal forma que a SRG acolheu o entendimento das contribuições por essas razões proponho que o programa piloto de resposta da demanda seja estendido aos demais submercados do sistema interligado nacional conforme texto o qual se sugere abaixo. Tal decisão além dos benefícios já apresentados acima possibilitarão a análise de dados mais concretos com isso subsidiando uma decisão regulatória com maior extrato do comportamento dos consumidores perante o programa. Veja bem senhores diretores imaginávamos lançar uma CP para contribuições no entanto diante do cenário que se avizinhou do cenário que o ONS trouxe para o CMSE bem como trouxe para o Ministério de Minas e Energia e para este órgão regulador foi necessário uma velocidade um pouco maior no programa o que de certa forma por meio de extensão do programa piloto já atinge o resultado que ora se espera que é experimentar o programa resposta da demanda abarcando todo o sistema elétrico nacional possibilitando que todos todos os consumidores que estejam aptos a esse mecanismo no Brasil possam participar e possam ofertar para o operador mais esse subsídio mais esse requisito para operar o nosso sistema dando aí condições de operação para esse momento de severidade na hidrologia do país o que tem causado aí o despacho de térmica quase que constante nosso sistema encarecendo o sistema elétrico nacional sobretudo as tarifas dos brasileiros então senhores diretores neste momento eu trago aqui para os senhores a proposta de extensão do programa piloto de resposta da demanda que ora se restringir apenas ao nordeste e ao norte para que seja estendido a todos os consumidores localizados em todo o sistema interligado nacional possibilitando que o operador tenha mais essa ferramenta à sua disposição para o enfrentamento da severidade da hidrologia principalmente nesse período que todos nós conhecemos como estamos aí de vazões em todas as nossas bacias então senhores diretores feitos feita os esclarecimentos eu passo ao dispositivo de voto diante do exposto e do que consta no processo número 48.500 1347 de 2017 traço 11 voto pela emissão de alteração do artigo quarto do inciso primeiro da resolução normativa 792 de 2017 estendendo o programa piloto da resposta da demanda aos consumidores localizados em todo o sistema interligado nacional é o voto senhores diretores em discussão eu gostaria de fazer uma observação aqui diretor André e já de pronto parabenizando aí o diretor Efraim por ter incorporado na sua proposta a extensão para todo o país da questão da da gestão da demanda o Brasil ele tem grandes empresas e indústrias e todas elas muitas delas com um elevado consumo de eletricidade e um potencial imenso para a diversificação dos períodos em que essa eletricidade é consumida então em muitos casos a carga pode ser alocada em períodos em momentos diferentes e como disse o representante da Norsk Hydro Caio Fernandes Caio Sérgio Fernandes isso significa flexibilidade flexibilidade é um recurso energético muito importante quando nós pensamos muitas vezes quando nós pensamos em recursos energéticos em geração de energia elétrica a gente normalmente é levado a pensar nas fontes tradicionais mas a gestão da carga ela também é um recurso energético muito relevante e o Brasil não faz o uso disso de forma acentuada como vai ser o caso agora com esse trabalho proposto aqui e bem relatado pelo diretor Efraim hoje nós buscamos muito no Brasil soluções o que nós chamamos de soluções de suprimento soluções de suprimento como nós tivemos um grande exemplo um grande caso que foi o leilão muito bem sucedido por sinal em Boa Vista que não se procurou ali uma fonte específica mas sim uma solução de suprimento para aquele mercado que pode ser utilizado inclusive para o restante do Brasil e a meu ver a gestão ou a resposta da demanda como queiram ou a gestão da demanda ela pode ser muito importante e muito interessante para essas soluções de suprimento quando nós pensamos para ficar em apenas um caso em um exemplo quando nós pensamos em contratação de potência muitas vezes pensamos nas fontes de energia as fontes de geração que são ricas em potência mas a resposta pela demanda pode ser associada por exemplo a uma eólica que tem menos potência do que uma termoelétrica por exemplo e assim uma eólica pode em associação com uma indústria que pode fazer uso da resposta da demanda atender a essa solução de suprimento como potência por exemplo então eu acho que é bastante interessante e muito bem-vindo essa proposta agora de trabalhar a resposta da demanda no país inteiro Boa tarde senhores diretores eu também gostaria de fazer alguns comentários muito em complemento ao que o diretor Elvio acabou de colocar quando nós nos deparamos com soluções de suprimento nós sabemos que intrinsecamente essas soluções elas são mais caras do que outras soluções que eventualmente possam ser utilizadas e tem sido utilizadas de forma muito eficiente em alguns casos eu cito por exemplo redução de perdas quando há programas efetivos de redução de perdas é muito mais barato dito de outra forma do que contratar mais energia esse caso agora que nós estamos analisando que é a resposta da demanda que traz mais flexibilidade também para o setor seguramente ele também é muito mais barato do que expandir simplesmente como o doutor Elvio colocou soluções de suprimento e aqui tem outras mais que também podem ser elencadas como por exemplo armazenamento que ainda há um sinal de preço um pouco mais elevado mas a gente sabe que potencialmente ele pode no futuro por uma questão de otimização de preço ser mais barato do que a solução de suprimento propriamente dita geração distribuída e outras mais ou seja a gente já exploramos os nossos principais potenciais os outros que existem eles têm um nível de complexidade um pouco maior para serem explorados então eu acho que vem em boa hora nós podermos contar com a resposta da demanda como uma forma efetiva de gerenciar o atendimento das cargas principalmente em momentos de maior estresse do sistema interligado nacional também parabenizar o diretor Efraim pela sensibilidade do momento que estamos de trazer o processo para a discussão senhores diretores o importante primeiro agradecer a fala de cada um dos senhores e a gente também nos cabe aqui como regulador e como fiscalizador do setor elétrico brasileiro alertar que esse é apenas mais essa é apenas mais uma ferramenta que o operador nacional poderá ter à sua disposição lembramos que o programa quando estava afeto ao norte ao nordeste ele se mostrou muito tímido o setor elétrico brasileiro ainda não está vamos dizer não estava preparado para o que o doutor Elvio Elvio denominou e denomina de forma correta de gestão das cargas de gestão também do nosso suprimento então eu diria que a gente apenas agora coloca mais uma ferramenta à disposição do operador nacional do sistema o que também devemos olhar com bons olhos mas não devemos tirar de foco o problema que a gente vem enfrentando com relação à hidrologia a severidade dessa seca que tem afetado as nossas bacias e que tem causado aí os despachos das térmicas e que o operador nos alerta então a agência de forma muito propositiva e o CMSE também de forma muito propositiva já sinalizou a flexibilização com relação ao rateio da inadimplência do MCP o que naturalmente induz e incentiva esse mercado de resposta da demanda alguns podem até nos criticar dizer assim não mas algumas plantas já parariam para manutenção e agora vocês estão garantindo um recurso para essas plantas industriais pararem para manutenção e ainda ganharem dinheiro com isso não na verdade a gente poderá estar deslocando a manutenção dessas plantas de forma racional e inteligente para o momento em que o custo da energia o custo de gerar energia no país vai estar muito alto e o mais importante segue quase que um rito de leilão e é o que o doutor Sandoval e o doutor Elvio colocam estamos à procura da energia mais barata naquele momento independente se ela gerando ou se ela não gerando por isso que nós chamamos aí de usinas virtuais Bom, senhores diretores Pois não, diretor Elisa Parabenizar aqui o diretor Efraim pelo processo acho que esse processo vem no sentido de avançar são pautas propositivas do setor aqui a gente está falando da prorrogação de um programa que com algumas flexibilizações o que é muito positivo para o setor e eu acho que trago a reflexão aqui para a gente avaliar também no aprimoramento da norma em si não só na prorrogação do programa para que a gente colha frutos a partir de uma regulamentação já definida estabelecida pela ANEL acho que essa reflexão para o futuro fica aqui no registro e parabenizar o diretor Efraim por trazer esse processo tão importante para que a gente dê continuidade aí nessas pautas propositivas Também me associo a fala de cada um dos diretores que me antecedeu e também parabenizo o relator diretor Efraim pela sensibilidade e pela oportunidade do momento em que traz essa matéria para a pauta de fato é um mecanismo importante nós estamos vivendo um cenário hidrológico bem desfavorável hoje os reservatórios da região centro-oeste sul-oeste estão com 16,60% de armazenamento e observe que o mês de outubro já passou o mês de novembro já passou e nós já estamos chegando ao final do mês de dezembro então já se transcorreram três meses do nosso período úmido sem a chegada da tão esperada chuva o sul está com 24% o nordeste com 46% e o norte com 25% então nós precisamos de fato de medidas para eficientizar o atendimento da carga no país tanto é que no último dia de novembro a agência em uma decisão desses colegiados voltou a fazer a trazer à tona o programa da bandeira tarifária para dar um sinal à população de que a geração no país estava cara em função de estarmos com o nosso parque térmico ligado e com o mecanismo apresentou então bandeira vermelha patamar 2 isso significa dizer que todo o grupo térmico já está ligado e a gente precisa de medidas eficientes para enfrentar esse período de escassez hidrológica e o mecanismo de resposta da demanda agora que está sendo estendido para todo o sistema interligado nacional aliado a resolução do problema do desafio que tivemos do GSF que traz fluidez nas transações na CCE então é uma medida muito oportuna para a gente enfrentar esse período de hidraulicidade adversa que o país está vivendo agora com a câmara voltando a ter fluidez na contabilização acho que o mecanismo ele fica bem eficaz até sendo estendido a todo território nacional estamos na linha aqui da otimização da eficientização aliado com o PL 232 que é o PL que traz a modernização para o setor elétrico e esse mecanismo da resposta da demanda estendido a todo o país ele entra em vigor a partir de agora num momento muito oportuno até porque a partir de 1º de janeiro nós vamos estar com a medida do PLD horário já em vigência no país tanto na operação como na comercialização então com o PLD horário e a CCE voltando a ter fluidez nas suas transações em razão de ter solucionado a questão do GSF a gente entra numa nova esfera de modernização de eficientização do setor elétrico brasileiro então é um mecanismo muito importante que não tenho dúvidas vai se mostrar muito eficaz para que a gente possa suportar e passar por esse período de hidraulicidade adversa que estamos vivenciando então mais uma vez parabenizar o relator pelo senso de oportunidade que teve em trazer a matória da votação nesse momento estão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor relator diretor Fáin Cruz também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por emitir alteração no artigo 4 inciso 1 da resolução 792 2017 estendendo o programa piloto da resposta da demanda aos consumidores localizados em todo o sistema interligado nacional próximo item item 2 processo 48500 4937 2020 00 proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória número 998 de 2020 referente aos recursos em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética não comprometidos que serão destinados a modicidade tarifária diretora relatora Elisa Bastos Silva Bom, boa tarde a todos antes de começar a leitura do voto eu quero aproveitar aqui que essa é a nossa última penúltima reunião mas nossa última aparição pública em 2020 para agradecer toda a equipe da ANEL pela intensa dedicação e comprometimento nesse ano a gente teve um ano muito difícil mas todos puderam conseguiram se organizar conseguiram se adaptar ao home office entregaram aqui para a agência e para a sociedade seu melhor esforço então eu quero aproveitar para desejar a todos um feliz natal um natal de muita paz muita luz para todos nós para todos os brasileiros e que 2021 venha com boas novas especialmente com a superação da pandemia e com muita saúde para todos nós então feito esse comunicado aqui a todos passo a leitura do relatório a lei 9.991 de 24 de julho de 2020 dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa em desenvolvimento e eficiência energética por parte das empresas concessionárias permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica a destinação dos recursos da referida lei resta prescrita nos artigos primeiro segundo e terceiro os quais prevêem a aplicação pelas empresas de distribuição de 0,5 0,50% de sua receita operacional líquida em projetos tanto de P&D quanto de eficiência energética e pelas concessionárias de geração e transmissão de 1% apenas em P&D conforme o artigo 4º inciso 2º e o artigo 5º inciso 1º a linha A é responsabilidade da ANEL regulamentar a destinação de 40% do total de recursos de P&D e 80% dos recursos de eficiência energética respectivamente dessa forma no que diz respeito aos investimentos em P&D a regulamentação no âmbito da ANEL foi instituída ao longo do tempo mediante 6 resoluções normativas sendo que a última resolução publicada sobre a matéria foi a REN 754 de 13 de dezembro de 2016 por sua vez quanto aos investimentos em eficiência energética a regulamentação por meio da atuação da agência foi instituída ao longo dos anos por 7 resoluções normativas sendo que a última resolução publicada sobre essa matéria foi a resolução 892 de agosto de 2020 a medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 trouxe em seu artigo primeiro alterações a lei 9991 nas disposições relacionadas relacionadas à destinação dos recursos cabe então à ANEL regulamentar tais alterações e assim definir como será o recolhimento de parte dos recursos do programa de P&D e eficiência energética para a conta de desenvolvimento energético em 21 de setembro de 2020 o presente processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria por meio dos ofícios circulares número 7 e número 8 de 26 de outubro de 2020 solicitei que as empresas encaminhassem no prazo de 15 dias informações referentes a projetos de P&D e eficiência energética cadastrados a partir da vigência da resolução número 300 e da resolução número 316 ambas de 2008 com estimativa de execuções até 2025 solicitei também que identificassem os projetos de P&D e eficiência energética iniciados em períodos anteriores a tais regulamentos mas que tiveram continuidade de execução financeira posterior aos referidos marcos regulatórios também as projeções de investimento em projetos de P&D e eficiência energética até dezembro de 21 e também as chamadas públicas em andamento em 1º de setembro de 2020 vale reiterar que desde a publicação da medida provisória 998 foram realizadas diversas reuniões tanto internas com a participação do meu gabinete da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética SP e da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF bem como da Procuradoria Federal junto a ANEL e também fizemos reuniões externas a pedidos de agentes interessados para que pudéssemos tratar sobre as alterações previstas em 18 de dezembro de 2020 as áreas técnicas emitiram a nota técnica número 496 por meio da qual apresentaram proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral Sra. Diretora Relatora no momento apenas abertura da consulta pública sem questão jurídica Agradeço a manifestação da Procuradoria bem trata-se de proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 de 2020 o qual trouxe alterações à lei 9.991 de 2000 pelas razões expostas a seguir voto para que seja instaurada a consulta pública com duração de 30 dias de 23 de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 para motivar tal encaminhamento a fundamentação do presente voto resta estruturada em três itens da contextualização da proposta regulatória que já adianto que haverá apresentação técnica e por fim das conclusões bem o programa de P&D do setor elétrico ele foi instituído pela lei 9.991 de 2000 para incentivar a inovação e atender as demandas tecnológicas do setor elétrico a partir da aplicação de recursos para o desenvolvimento de equipamentos e o aprimoramento de serviços que contribuam para a segurança do fornecimento de energia a modicidade tarifária a diminuição do impacto ambiental do setor e a dependência tecnológica do país em relação a eficiência energética referida a lei evidenciou a necessidade de mecanismos voltados à promoção do combate ao desperdício e o uso racional de energia elétrica em todo o país de forma abrangente e com atendimento a demandas locais de cada área de concessão com esse espírito a lei 9.991 estabeleceu a realização compulsória de investimentos em P&D e eficiência energética por parte das concessionárias de distribuição de energia elétrica no Brasil no percentual de 50 centésimos de por cento tanto para pesquisa e desenvolvimento quanto para programas de eficiência energética na oferta e no uso final da energia já no segmento de geração e transmissão tem a obrigação de investir 1% em projetos de P&D os benefícios dos programas ultrapassam o setor elétrico e alcançam toda a sociedade brasileira ao longo dos últimos 20 anos os dois programas investiram mais de 15.6 bilhões de reais em diferentes projetos de P&D e ações de eficiência energética entre 1999 e 2019 foram investidos mais de 7 bilhões em projetos de P&D bilhões de reais em projetos de P&D esse montante resultou em cerca de 345 patentes e registros de propriedade intelectual 1.637 títulos de pós-graduação e mais de 4.900 artigos científicos e trabalhos publicados já em eficiência energética foram aplicados mais de 7 bilhões de reais de 1998 a 2019 com 4.850 projetos concluídos tal investimento resultou em uma economia de 63 terawatts hora de energia o equivalente ao consumo de 32 mais de 32 milhões de residências do Brasil durante um ano ao influenciar na oferta ao consumidor de soluções e equipamentos mais econômicos o programa proporcionou uma retirada de 2.8 gigawatts de demanda de energia no horário de ponta comparável a 40% da carga da região norte no país insta a frisar que ao longo desses 20 anos a lei 9.991 passou por uma série de alterações com modificações em seu texto original especificamente por meio da publicação de leis e medidas provisórias devidamente discriminadas no âmbito da nota técnica número 496 das áreas da SPE e SFF e a última alteração veio justamente por meio da medida provisória 998 todas essas medidas vieram no sentido de aperfeiçoar a legislação tanto para incentivar o engajamento das empresas ao processo quanto para maximizar os resultados dos investimentos em favor do benefício social também com esse foco a ANEL ao longo desse período aperfeiçoou a gestão dos programas com a inserção de chamadas de projetos de P&D estratégicos e de estímulos à adoção da inovação nos modelos de negócio das empresas neste ano em atenção aos prejuízos que a pandemia de covid-19 trouxe à população brasileira o governo federal emitiu a medida provisória 998 popularmente chamada de MP do consumidor que teve como motivação reduzir os custos das contas de luz no orçamento do consumidor brasileiro severamente impactado pelos prejuízos econômicos decorrentes da pandemia nesse sentido a medida provisória traz um conjunto de medidas que tem por objetivo dar alívio financeiro à conta de luz e entre elas o comando que parte dos recursos destinados para pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética feito anualmente pelas empresas sejam realocados na conta de desenvolvimento energético fundo setorial que financia incentivos e políticas públicas do setor conforme exposição de motivos a medida provisória ela busca destinar recursos à CDE com vistas a reduzir a obrigação dos consumidores de recolhimento de cotas a essa conta durante o período em que estarão pagando pela amortização da conta covid na proporção do que se beneficiaram dos recursos arrecadados nas operações de crédito fecha aspas assim a medida provisória 998 altera a lei 9.991 a partir da inserção dos parágrafos primeiros e segundos ao artigo quinto da lei bem como pela inserção do artigo quinto b na mesma lei vou passar aqui a leitura do texto da MP bom e ao inserir o artigo quinto b a medida provisória traz uma nova destinação aos recursos previstos pelo artigo quarto inciso segundo e pelo artigo quinto inciso primeiro a linha a de forma que os recursos não comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados a CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 ademais a medida provisória determina que a aplicação dos recursos em projetos de IP&D e eficiência energética observará o limite de 70% do total disponível ao inserir essas alterações a medida provisória 998 remete a anel a responsabilidade só um minuto por favor ao inserir essas alterações a medida provisória número 998 remete a anel a responsabilidade pela definição de como se dará o recolhimento de parte dos recursos dos programas de IP&D e eficiência energética para a CDE após interação com os agentes setoriais e pesquisadores bem como da análise dos nossos bancos de dados das movimentações financeiras e das informações encaminhadas pelas empresas como resposta aos ofícios encaminhados a elas chegamos a proposta a seguir que agora deve passar pelo escrutínio público antes de uma deliberação final pela agência então feita essa contextualização eu passo a tratar do problema regulatório e a proposta de regulamentação então solicito que a secretaria geral projete a apresentação das áreas bom dia a todos meu nome é Paulo Luciano de Carvalho eu estou superintendente em terreno de pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética e vou apresentar a proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 barra 2020 que altera a lei 9991 de 2000 esse trabalho foi desenvolvido pela superintendência de pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética em conjunto com a superintendência de fiscalização econômico-financeira da ANEL neste segundo slide a gente tem um sumário que vai ser apresentado primeiramente vamos apresentar os aspectos legais da medida provisória 9998 premissas adotadas as respostas aos ofícios circulares número 7 número 8 de 2020 a estimativa de recursos e cenários operacionalização e fiscalização dos recursos para a CDE iniciando com os aspectos legais e regulamentares com relação ao artigo 5º B ele estabelece que os recursos que tratam o inciso segundo do capítulo do artigo 4º que trata dos recursos do programa de pesquisa e desenvolvimento e alineado o inciso 1 do capítulo do artigo 5º que trata do programa de eficiência energética não comprometidos com projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados a CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 na sequência vamos trazer a definição de recursos correntes no âmbito da regulamentação da medida provisória o parágrafo primeiro do artigo 5º estabelece que a aplicação dos recursos de que trata o caput em projetos de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e também o parágrafo terceiro do artigo 4º que estabelece os recursos para destinação à manutenção do CEPEL observarão os limites máximo de 70% do valor total disponível em relação a definição do parágrafo segundo do artigo 5º que vamos denominar passivo ou seja os recursos da conta SELIC mais o saldo em conta dos programas de pesquisa e desenvolvimento não comprometidos com projetos contratados até 1º de setembro de 2020 e aqueles relativos a projetos reprovados ou cuja execução não tenha sido comprovada serão destinados a CDE em favor da modicidade tarifária conforme regulamento a ser editado pela NEL Neste momento vamos apresentar as premissas adotadas em relação ao passivo somente projetos contratados até 1º de 9 de 2020 serão considerados como comprometidos os demais valores existentes na conta deverão ser destinados a CDE ainda com relação às premissas adotadas do passivo temos a definição de projetos contratados que são projetos em que as empresas possuem contratos firmados até 1º de 9 de 2020 entre empresa proponente e executoras contratos de serviço ou de compra de materiais para execução e também informar em resposta a solicitação da NEL por meio dos ofícios 7 e 8 de 2020 em relação às premissas adotadas com relação a recursos corrente temos que serão considerados os projetos contratados ou iniciados a partir de 1º de 9 de 2020 o limite de 70% a prioridade será preservado para manutenção dos programas e será feita uma avaliação anual para verificar as suas comprovações da mesma forma temos a definição no âmbito da regulamentação da medida provisória do que serão considerados como os projetos iniciados temos projeto carregado na base da ANEL no DUTO ou no OPE observatório do programa de eficiência energética projeto com ordem de serviço ODS ou com ordem de mobilização ODI abertas projetos estratégicos publicados projeto com edital de chamadas públicas de projetos publicados e projeto com a avaliação inicial já solicitada a ANEL agora vamos apresentar os resultados dos ofícios no ano 7 e no ano 8 de 2020 no qual solicitar diversas informações sobre os programas de pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética da ANEL com relação ao programa de pesquisa de desenvolvimento temos que o investimento previsto pelas empresas são da ordem de 3,09 bilhões de reais deste valor 30,34 milhões de reais são para as empresas executarem projetos de gestão 308,82 milhões são para as empresas aportarem no Cepel para a manutenção da estrutura física do Cepel dos projetos declarados 2,43 bilhões de reais tem ODS aberta e cerca de 1,92 bilhões de reais com contrato assinado no caso do programa de eficiência energética a gente tem um investimento previsto da ordem de 1,9 bilhões de reais sendo o investimento previsto com projetos de gestão da ordem de 34,72 milhões de reais e com ODS aberta da ordem de 1,41 bilhões de reais e com contrato assinado da ordem de 1 bilhão de reais em relação às informações dos projetos a cadastrar temos o seguinte como esses projetos não foram nem contratados nem cadastrados deverão se ater ao limite dos 70% do valor corrente projetos a cadastrar com previsão de início anterior a 1º de nove de 2020 serão tratados como projetos novos na tabela a seguir temos a consolidação das informações no caso de pesquisa de desenvolvimento temos 790 projetos a cadastrar totalizando 1 bilhão 494 milhões de reais no caso do programa de eficiência energética temos 351 projetos a cadastrar totalizando 842 milhões de reais por fim temos as informações referentes às chamadas públicas de projetos com relação às entidades executoras selecionadas chamadas públicas lançadas antes de 1º de nove de 2020 tem perspectiva de direito de executar esses projetos conforme a regulamentação ser definida nesse sentido foram filtradas chamadas públicas posteriores a 1º de nove de 2020 na consolidação das informações das chamadas públicas temos a tabela a seguir no caso do programa de pesquisa e desenvolvimento temos 18 chamadas informadas da ordem de 333 milhões de reais sendo 15 válidas conforme regulamentação a ser proposta totalizando da ordem de 292 milhões de reais em relação ao programa de eficiência energética foram apresentadas 43 chamadas totalizando 454 milhões sendo 28 aptas a serem desenvolvidas de acordo com o critério da regulamentação totalizando 260 milhões de reais agora vamos apresentar a estimativa de recursos para a CDE bem como os cenários que foram objeto de avaliação no âmbito da nota técnica de regulamentação da medida provisória em relação ao passivo dos valores existentes nas contas das empresas foram abatidos os projetos declarados como contratados e totalizando um valor de 2,8 bilhões de reais dos valores correntes futuros que serão destinados a CDE foi totalizado um valor da ordem de 414 milhões de reais e o total geral de recursos que poderão ser destinados a CDE está da ordem de 3,23 bilhões de reais neste slide temos o cenário de recolhimento para a CDE no âmbito de 2021 que foram objetos de avaliação no âmbito da nota técnica de regulamentação da medida provisória com relação à primeira alternativa temos que 100% do saldo passivo ou seja 2,8 bilhões de reais mais o saldo corrente da ordem de 414 milhões seriam destinados a CDE ou seja 3,23 bilhões de reais na alternativa 2 seria 70% do saldo passivo que totalizaria 1,9 bilhões de reais mais o saldo corrente 414 milhões totalizando 2,38 bilhões de reais para recolhimento para a CDE no próximo ano a alternativa 3 seria 50% do saldo passivo 1,4 bilhão de reais mais o saldo corrente 414 milhões de reais que totalizaria 1,8 bilhões de reais é importante destacar que a alternativa 2 já foi escolhida pela diretoria da ANEL quando da abertura da consulta pública 072 barra 2,8 que trata do orçamento da CDE então portanto no âmbito da nota técnica de regulamentação da medida provisória a alternativa escolhida é a alternativa 2 ou seja 2,38 bilhões a ser recolhido para a CDE no próximo ano boa tarde a todos dando continuidade a apresentação da SPE falarei agora em nome da superintendência de fiscalização econômico-financeira para tratar dos aspectos operacionais e da fiscalização do repasse de recursos dos programas de PID e eficiência energética para o fundo da CDE Anualmente a ANEL deverá publicar despacho fixando os valores anuais do passivo de PID e eficiência energética a serem recolhidos por empresa ao fundo da CDE e também os percentuais por empresa que deverão ser aplicados aos recursos mensais correntes de PID e eficiência energética para repasse ao fundo da CDE Em regra o recolhimento desses recursos da CDE ocorrerá em 12 parcelas mensais sendo o pagamento realizado até o dia 10 de cada mês Para o passivo o valor mensal corresponderá a 1 do décimo do valor anual Para o corrente o valor mensal corresponderá a aplicação dos respectivos percentuais aos recursos de PID e eficiência energética do segundo mês anterior à competência do recolhimento Cabe destacar que além da cobrança dos recursos compete à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica como gestora do fundo da CDE informar mensalmente à ANEL as empresas inadimplentes com esse recolhimento que poderão ser inscritas no cadastro de inadimplentes com obrigações setoriais nos termos da resolução normativa 538 de 2013 Quanto à conformidade regulatória dos programas de PID e eficiência energética destaca-se que a fiscalização dos saldos contábeis e das movimentações financeiras declaradas pelas empresas poderá resultar em ajustes nos valores de passivo e corrente a serem destinados à CDE além disso a SFF deverá monitorar os recursos que não forem recolhidos à CDE por estarem comprometidos com projetos contratados ou iniciados e que se não forem executados no prazo regulamentar deverão ser integralmente revertidos à CDE no exercício subsequente ou posterior com a devida atualização monetária tendo em vista que a matéria deverá ser regulamentada pela ANEL durante a execução do orçamento da CDE de 2021 caberá esse exercício à aplicação de procedimentos extraordinários assim o despacho da ANEL fixando por empresa os valores anuais do passivo e os percentuais a serem aplicados aos recursos correntes deverá ser publicado até o dia 10 de fevereiro de 2021 o passivo anual de 2021 deverá ser pago em 11 parcelas mensais sendo a primeira em 26 de fevereiro e as demais no dia 10 de cada mês para o corrente a primeira parcela também deverá ser paga em 26 de fevereiro mas contemplando os valores devidos de setembro a dezembro de 2020 a partir de março de 2021 entra em curso o procedimento ordinário para os recursos correntes ou seja pagamento no dia 10 de cada mês aplicando-se o respectivo percentual ao recurso do segundo mês anterior à competência de recolhimento em nome da SFF e da SPE agradeço a todos pela atenção bom agradeço a apresentação realizada tanto pelo Paulo quanto pela Camila da SPE e SFF respectivamente bom e considerando que foi exposto até aqui tendo em vista essas manifestações trazidas pela área técnica tanto na apresentação quanto na própria nota técnica 496 eu recomendo que seja instaurada a consulta pública com duração de 30 dias para acolher subsídios e informações adicionais a respeito da proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 de 2020 em relação ao passivo a proposta regulatória ela parte da premissa que somente projetos contratados podem ser considerados como comprometidos reduzindo-se dessa forma a previsão necessária para a execução de tais projetos os contratados do saldo devido com o programa até a publicação da referida legislação ou seja até 1º de setembro de 2020 o resultado dessa avaliação deverá ser destinado a CDE em favor da modicidade das tarifas as áreas técnicas concluíram que para a abertura da consulta pública o recurso passivo que serão destinados a CDE compõe esse montante de 2 bilhões 818 milhões de reais a proposta regulatória é que 70% desse valor ou seja 1 bilhão 972 milhões de reais sejam destinados a CDE já em 2021 por sua vez os 30% remanescentes ou seja os 845 milhões e 285 mil reais eles devem ser destinados a CDE no orçamento de 2022 no que diz respeito ao corrente os recursos de P&D e eficiência energética não comprometidos com os projetos contratados ou iniciados deverão ser destinados a CDE em favor da modicidade tarifária entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 ainda quanto ao corrente considerando a limitação já abordada dos 30% a ANEL fará identificação das empresas que devem efetuar o recolhimento bem como seus percentuais aplicáveis os montantes serão recolhidos em 12 parcelas as quais devem ser realizadas até o dia 10 de cada mês como colocou a Camila na apresentação da parte da operacionalização desses recursos aplicando-se os percentuais referidos à receita do segundo mês anterior da competência sobre avaliação eu destaco mais uma vez que a memória de cálculo e os valores segregados por empresa estão disponíveis nos anexos da nota técnica 496 insta frisar ainda a relevância da fiscalização que será realizada frente aos recursos tanto passivo quanto corrente dos programas de P&D e eficiência energética de forma que eventual diferença entre esses valores declarados e executados serão destinados à CDE a proposta de regulamentação hora e análise por meio da minuta de resolução anexa a nota técnica 496 traz alterações ao PROPE ao PROPEID e o submódulo 5.6 do PRORET vale ressaltar conforme previsto pelo artigo 6º parágrafo único da resolução 798 que a AIR ela poderá ser dispensada em casos de urgência mediante justificativa e decisão da diretoria tendo em vista a urgência em regulamentar o artigo 1º da medida provisória 998 e sua íntima relação com o orçamento a ser definido para a CDE em 2021 entendo pertinente a dispensa de AIR e por fim eu gostaria aqui de registrar que ao mesmo que ao trazer essa presente proposta de regulamentação a ANEL busca ao mesmo tempo atender a medida provisória 998 de forma a promover essa modicidade tarifária e também preservar os projetos de P&D eficiência energética uma vez que os benefícios desses projetos como foram demonstrados na contextualização desse voto eles ultrapassam o setor elétrico e alcançam toda a sociedade brasileira então feito esses comentários eu passo aqui ao dispositivo de voto e diante do exposto que consta o processo 48.500.0049.37 voto por instaurar consulta pública com duração de 30 dias de 23 de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021 por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica 496 e à minuta de resolução as quais consolidam proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto da diretora relatora Elisa Bastos também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com duração de 30 dias de 23 de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021 por meio da qual os agentes setoriais poderão encaminhar contribuições à nota técnica 496 conjunta da SPA e SFF e à minuta de resolução as quais consolidam a proposta de regulamentação do artigo primeiro da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 próximo item item 3 processo 48500 6305 2020 72 requerimento administrativo interposto pela companhia de eletricidade do Amapá CEA convictos ao recebimento prioritário de valores contabilizados em favor da distribuidora dos próximos eventos de liquidação financeira do mercado de curto prazo MCP no âmbito da câmara de comercialização de energia elétrica CCE diretor relator Elvio Neves Guerra Em carta datada de 26 de novembro de 2020 a companhia de eletricidade do Amapá requeriu a ANEL prioridade no recebimento de seus créditos no mercado de curto prazo na câmara de comercialização de energia elétrica em função da situação de calamidade pública no estado do Amapá em decorrência da pandemia do Covid-19 agravada pelo sinistro de incêndio na subestação Macapá em 16 de dezembro de 2020 na sessão de sorteio público extraordinário número 18 2020 o processo foi distribuído a minha relatoria em 17 de dezembro de 2020 por meio de memorando número 382 foi solicitado a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado avaliação técnica sobre o requerimento da CEA respondido em 18 de dezembro de 2021 por meio da nota técnica número 155 2020 é o relatório procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator a medida ora postulada pela CEA não encontra respaldo na regulação da ANEL nem na legislação que trata do setor elétrico inclusive é importante lembrar que o superior tribunal de justiça tem caçado tem promovido a suspensão de medidas liminares que davam o mesmo resultado que a medida ora pretendida isso ocorreu na suspensão de liminar ajuizada pela ANEL de número 2716 trata-se da análise da solicitação da CEA para ter prioridade no recebimento dos créditos do MCP na CCE relata a concessionária que em função do incêndio ocorrido em 3 de novembro de 2020 na subestação Macapá que é responsável pelo abastecimento de eletricidade da maior parte do estado do Amapá não recebeu a energia contratada que possui para atendimento aos seus consumidores segundo ela foram mais de 72 horas praticamente sem fornecimento de energia por meio daquela subestação o que representa algo da ordem de 10% do volume a faturar do mês de novembro adicionalmente mesmo após esse período os consumidores foram atendidos com volume de energia elétrica abaixo do normal desta forma ausente o consumo de energia elétrica e com lastro contratual terminou por ser credora no MCP no mês de novembro de 2020 portanto o recebimento desses créditos no MCP poderiam ser utilizados para o pagamento de seus contratos regulados firmados com diversos geradores entretanto devido as ações judiciais referentes ao GSF os credores do MCP têm recebido pequeno percentual de seus créditos a tabela 1 constante no voto mostra que na última liquidação financeira realizada referente ao mês de outubro de 2020 a receita recebida pelos agentes credores não amparados por decisões judiciais na CCE como é o caso da própria CEA foi de apenas 1,6% em números absolutos esses credores teriam o direito de receber 10,05 bilhões de reais e receberam somente 159 milhões em outubro de 2020 a tabela mostra esses números apesar da ANEL ter recentemente regulamentado a matéria referente ao GSF ainda há procedimentos a serem realizados pelos agentes hidrelétricos e pela CCE que demandarão alguns meses desta forma pelo menos para os meses seguintes mais próximos ainda deve continuar a ser percebido no MCP o reflexo das ações judiciais mencionadas desta forma com o objetivo de evitar problemas financeiros com o comprometimento de caixa a CEA solicitou a ANEL o recebimento prioritário de valores contabilizados a seu favor nos próximos eventos de liquidação financeira do MCP instada a se manifestar sobre o tema a SRM mostra que o processo de contabilização do MCP é multilateral e com características de um mercado de soma zero isto é a soma dos créditos é igual a soma dos débitos apurados significa dizer que eventual priorização da CEA para recebimento de seus créditos teria como consequência que os outros credores receberiam menos ainda dos créditos aos quais têm direito portanto a meu ver por mais que a ANEL tenha sensibilidade para o problema financeiro enfrentado pela requerente principalmente em função das consequências do incêndio ocorrido na subestação Macapá que terminou por impedir o suprimento de energia por três dias em parte relevante do estado do Amapá avalio que a decisão de priorizar a CEA nos créditos a que tem direito no MCP seria no mínimo antisonômica com os demais credores a ANEL não pode fazer distinção de agentes que se encontram na mesma situação credora nesse mercado multilateral para priorizar créditos de uns com impacto nos créditos de outros conforme bem colocado pela SRM a aceitação da solicitação da CEA por parte da agência agravaria a situação dos demais agentes que não possuem decisão judicial similar para priorização de recebimento de crédito muitos agentes de mercado possuem decisões judiciais para não participarem do rateio da inadimplência do MCP desta forma tais agentes tem prioridade no recebimento dos créditos a ANEL tem tentado demonstrar ao judiciário que tais decisões são prejudiciais ao pleno funcionamento desse mercado que como antes salientado se trata de um ambiente multilateral pois termina por priorizar o crédito de uns em detrimento dos demais agentes credores portanto entendo que a ANEL não pode tomar uma decisão no âmbito administrativo que ela mesmo combate na esfera judicial como bem relatou o procurador geral Luiz Eduardo ademais eventual decisão da agência em favor da CEA poderia ensejar questionamentos a respeito do descumprimento dessas determinações judiciais dado que parte dos recursos atualmente direcionados ao atendimento de tais demandas judiciais seria repassado a ela importa fazer um registro sobre a situação da CEA no mercado de curto prazo conforme apresentado pela SRM por meio da nota técnica número 155 desde julho de 2018 essa concessionária tem posição devedora nesse mercado sua primeira posição credora ocorreu no último mês de novembro para o qual pede agora prioridade e os créditos dessa contabilização serão liquidados em 8 de janeiro de 2020 por esse motivo entendi conveniente trazer a decisão quanto a esse requerimento para a deliberação do colegiado nesta 14ª reunião pública extraordinária da diretoria antes da data de liquidação dos créditos de novembro de 2020 a posição credora da CEA em novembro de 2020 no MCP deve ser um evento deve ser entendido como um evento isolado foi causado pela interrupção do fornecimento por mais de 72 horas e depois por um fornecimento de energia elétrica abaixo do suprimento regular observado em períodos recentes portanto é de se esperar que a partir de dezembro de 2020 com o consumo de energia elétrica do Amapá voltando aos patamares usuais a CEA novamente passe para a posição de devedora no MCP desta forma aplicando-se tão somente as regras ordinárias de mercado os créditos retidos na liquidação de novembro poderão ser utilizados para compensação de eventuais débitos nas liquidações subsequentes passo ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo número 48500-006305-2020-72 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela CEA com vistas ao recebimento prioritário de valores contabilizados em favor da concessionária nos próximos eventos de liquidação financeira do mercado de curto prazo na CCE é o voto em discussão em votação acompanho o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio Neves Guerra relator da matéria também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da NEO por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela companhia diretrizada do MAPA com vistas ao recebimento prioritário de valores contabilizados em favor da concessionária nos próximos eventos de liquidação financeira do mercado de curto prazo na CCE próximo item item 4 processo 485000010101 2020-28 pedido de medida cautelar interposto pelo banco BTG pactual SA ou BTG com vistas à suspensão de efeitos na formação de preços antes de 4 de janeiro de 2021 em virtude da operação excepcional dos reservatórios nas usinas hidrelétricas UHS da bacia do Rio São Francisco objeto da reunião do comitê de monitoramento setor elétrico CMSE ocorrido no dia 27 de 11 de 2020 e da resolução ANA número 51 de 2020 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e a 2 pedidos de sustentação oral Boa tarde senhores diretores um momento por favor A lei 9.984 de 2000 dispôs sobre a criação da Agência Nacional de Águas ANA e suas competências relacionadas à definição e à fiscalização das condições de operação dos reservatórios dentre outras competências A lei 9.648 de 1998 determina que as atividades de coordenação e controle da operação da geração integrante do SIM deverão ser executadas pelo ONS dentre outras competências Em 14 de dezembro de 2016 foi emitida a resolução do Conselho Nacional de Política Energética CNPE 7 que dispôs sobre as competências e diretrizes para a alteração dos dados de entrada parâmetros e metodologias da cadeia de modelos computacionais utilizados pelo setor elétrico e outras providências Doutor Sandoval me permite interromper o voto não está disponibilizado no SICOR eu acabei de carregar mas eu eu mando aqui também por e-mail só um momentinho doutor André acabei de mandar para que confirme aí o recebimento e também já consta no SICOR não sei então obrigado desculpe demora um momento pronto parei aqui no parágrafo 4 em 4 de dezembro de 17 foi publicada a resolução ANA 2081 que dispõe sobre as condições para a operação do sistema elétrico do Rio São Francisco em 2 de abril de 19 foi publicada a resolução normativa 843 que consolida e disciplina os critérios e procedimentos para a elaboração do PMO e formação do PLD em 27 de novembro de 20 por ocasião da 241ª reunião extraordinária do Comitê do Monitoramento do Setor Elétrico foi reconhecida a importância da flexibilização em caráter excepcional das restrições hidráulicas referentes às usinas hidrelétricas do Rio São Francisco assunto que deveria ser conduzido pelo ONS junto a ANA em 4 de dezembro de 20 foi publicada a resolução ANA 51 de 3 de dezembro que dá autorização especial para a operação excepcional do sistema hídrico do Rio São Francisco durante o mês de dezembro de 20 nessa mesma data quando da revisão 1 do PMO de dezembro o ONS internalizou a operação excepcional autorizada pela ANA nos modelos de otimização utilizados no planejamento e na programação da operação mensal do SIM que também são utilizados na formação do preço de liquidação de diferenças nessa mesma data 4 de dezembro a Bracel interpôs a carta 86 requerendo que as alterações nos dados de entrada deveriam ser comunicadas com antecedência não inferior a um mês do PMO para que tenham efeitos na formação de preços e definição da política operativa nos termos da resolução 7 de 2016 do CNPR em 11 de dezembro de 20 por meio do despacho 3.513 a SRG analisou e negou o provimento ao pedido da Bracel em 14 de dezembro de 20 o banco BPTG pactual interpôs recurso administrativo com medida com pedido cautelar em face do despacho em referência da SRG por meio do qual solicitou que fosse suspenso o despacho 3.512 e que a operação excepcional dos reservatórios das UHS da Bacia do São Francisco não produzam quaisquer efeitos no PMO ou na formação de preços antes de 4 de janeiro de 21 em 15 de dezembro de 20 o pedido cautelar foi amedistribuído nos dias 16 e 17 de dezembro de 20 foram realizadas reuniões com o ONS CCE Banco BPTG Pactual Abracel e SRG para avaliar sob as perspectivas de todas as partes as motivações e impactos da decisão tomada e que ora se discute em sede cautelar é o que temos a relatar o primeiro vídeo de extentação oral será apresentado pelo senhor Manuel Almeida de Marins Gorito representante do Banco BPTG Pactual SA e excelentíssimo senhor relator meu nome é Manuel Gorito eu sou sócio do BTG Pactual responsável pela mesa de energia e hoje eu estou aqui para falar sobre um recurso administrativo com pedido cautelar impetrado pelo BTG à luz de um despacho SRG Anel 3513 que negou o provimento a uma solicitação da Bracel no dia 4 de dezembro de 2020 primeiramente gostaria de agradecer a Anel na figura dos diretores em relação a tempestividade e celeridade na escolha de um relator para um tema tão relevante e dizer que o BTG Pactual é um banco que investe há décadas no setor de energia elétrica nos seus diversos segmentos e há cerca de 10 anos ingressou no mercado de comercialização e hoje é um dos grandes agentes do mercado e um dos grandes provedores de liquidez desse mercado atacadista nos seus diferentes produtos indo agora em relação ao nosso tema aqui do recurso eu gostaria de destacar nesse slide 2 a resolução normativa 843 da Anel que no seu capítulo 5 artigo 22 define que na hipótese de identificação de erro no processo de formação do PLB o operador e a CCE farão a correção sem assistir aqui a apresentação obrigado e excelentíssimo senhor relator meu nome é Manuel Gorito eu sou sócio do BTG Pactual responsável pela mesa de energia e hoje eu estou aqui para falar sobre um recurso administrativo com pedido cautelar impetrado pelo BTG a luz de um despacho SRG Anel 3513 que negou o provimento a uma solicitação da Bracel no dia 4 de dezembro de 2020 primeiramente gostaria de agradecer a Anel na figura dos diretores em relação a tempestividade e celeridade na escolha de um relator para um tema tão relevante e dizer que o BTG Pactual é um banco que investe há décadas no setor de energia elétrica nos seus diversos segmentos e há cerca de 10 anos ingressou no mercado de comercialização e hoje é um dos grandes agentes do mercado e um dos grandes provedores de liquidez desse mercado atacadista nos seus diferentes produtos indo agora em relação ao nosso tema aqui do recurso eu gostaria de destacar nesse slide 2 a resolução normativa 843 da Anel que no seu capítulo 5 artigo 22 define que na hipótese de identificação de erro no processo de formação do PLD o operador e a CCE farão a correção deste erro produzindo-se efeito na semana operativa subsequente à identificação quero destacar que no nosso exemplo aqui houve uma alteração dos dados de entrada relacionado às usinas hidrelétricas do São Francisco no dia 3 de dezembro de 2020 numa quinta noite e na sexta-feira no dia 4 de dezembro a Abracel apresentou um recurso solicitando uma solução a respeito do tema em respeito à CNPE 07 e à resolução 843 e o dia 4 de dezembro é o último dia vinculado à semana operativa da Rev 0 do dezembro e consequentemente a semana subsequente começaria começaria no dia 5 de dezembro e então a identificação do erro foi feita na semana do dia 4 anterior à semana operativa do dia 5 de dezembro esse é o ponto principal em relação ao que a gente está discutindo aqui nesse tema no slide seguinte a gente meramente destaca aqui a data do dia 4 de dezembro de 2020 como com a data que a Abracel fez a solicitação a respeito desse tema e um pouco mais em detalhes sobre o ponto de vista aqui nesse recurso a CNPE 07 bem como a resolução normativa 843 são claras em relação ao respeito aos princípios da previsibilidade e da anterioridade cabe destacar que o parágrafo 1º do artigo 3º da resolução 07 estabelece que só há duas exceções ao respeito ao princípio da anterioridade que seria a própria correção de um erro ou atualização periódica de algum item com o calendário pré-definido neste caso aqui a gente destaca que não há com relação às alterações dos dados das UHS do São Francisco no dia 3 um respeito à anterioridade porque essa alteração não se enquadra nas exceções mencionadas nesse parágrafo 1º indo além na nota técnica da SRG acerca desse pedido da Abracel a SRG comenta sobre o procedimento de rede do submódulo 7.2 onde ela informa que restrições operativas hidráulicas deveriam ser alteradas a qualquer momento aqui a gente cai numa contradição porque se era a qualquer momento que deve ser feita a alteração como é que ela cai numa exceção que tem um calendário pré-definido é incongruente ou seja se é a qualquer momento então ela não é uma exceção como o parágrafo 1º do artigo 3º fala em calendário pré-definido mais do que isso o submódulo 7.2 ele faz menção a alterações em dados para cálculo da função de custo futuro de médio prazo e o que foi alterado aqui não foi esse ponto a tabela 1 aqui menciona também que a função de custo futuro ela só pode ser alterada de médio prazo nas reuniões do PMO ou seja não poderia ter tido qualquer alteração com vistas no submódulo 7.2 ao longo do mês de dezembro como foi realizado no dia 3º então a gente percebe que não há no procedimento de rede uma menção que vincule a qualquer exceção mencionada no parágrafo 1º do artigo 3º da CNPE 07 mais do que isso se a gente está falando de um calendário pré-definido como exceção a alteração ela foi baseada num pedido de excepcionalidade do operador na reunião do CMSE bem como no pedido que o operador faz a ano ou seja se a gente está falando de algo excepcional a gente não pode estar colocando uma das exceções que não se precisaria respeitar o princípio da anterioridade indo além os precedentes que nós temos recentes sobre o respeito à previsibilidade e anterioridade que eu venho destacando aqui estão destacados no despacho SRG 2750 onde o operador encaminha uma carta à ANEL pedindo anuência para que se fizesse alteração das regras operativas das UHS Furnas e Mascarenhas em 23 de setembro de 2020 porém com efeito nos dados de entrada para a formação de preço somente no PMO de novembro de 2020 ou seja há aqui um descasamento entre operação e alteração dos dados e alteração dos dados de entrada para a formação de preço ou seja respeitando-se os princípios da previsibilidade da anterioridade um outro tema interessante que vale a pena mencionar foi a revisão extraordinária de carga em maio de 2020 por conta dos efeitos da covid faz-se alteração em maio de 2020 para efeito de operação do sistema porém em termos de implementação dos dados de entrada para a formação de preço por conta do princípio da previsibilidade e anterioridade só se faz alteração a partir do PMO de julho de 2020 há outros precedentes aqui como o despacho CRG 687 e o 3328 que vão na mesma linha de respeito à previsibilidade e anterioridade cabe mencionar também que no PMO de setembro o operador chegou a mencionar que faria alterações na política operativa do São Francisco e no PMO de outubro a Abracel faz contato com os agentes reguladores destacando-se a necessidade de se respeitar os princípios de previsibilidade e anterioridade e o operador acaba no PMO de outubro não fazendo nenhuma alteração nesse sentido além disso no próprio PMO de dezembro sobre esse tema do São Francisco o operador nacional do sistema na reunião ele deixa claro que possivelmente haverá uma discrepância entre operação e formação de preço no tocante ao São Francisco para que se houvesse o respeito à previsibilidade ou seja manteria-se o que foi definido no PMO de dezembro como os dados bases para todo mês o que nos causou surpresa uma alteração no dia 3 de dezembro em relação a tais dados por fim queria mencionar também que a nota técnica da SRG da ANEEL menciona o descasamento entre operação e preço como um tema vale a pena destacar que o setor e os órgãos reguladores definiram nas normas que priorizaríamos a previsibilidade nos dados de entrada para a formação do preço então a previsibilidade se tornou uma pedra fundamental no tocante a esse tema aqui o fenômeno que a gente observa que claramente vai gerar descasamentos entre operação e preço existem são fenômenos do nosso mercado como o PLD exante as restrições elétricas na programação diária as alterações de pós PMO na inflexibilidade dos disponibilidades de geradores bem como o espaço térmico fora da ordem de mérito cabe mencionar apesar de não ser o tema central aqui que a gente está falando sobre a resolução CNPA 07 e a 683 bem como o artigo 22 que no caso do mês de dezembro houve uma determinação do CMSE para que todas as usinas térmicas disponíveis fossem despachadas ou seja esse despacho fora da ordem de mérito já faria com que houvesse um descasamento entre operação e preço e cabe destacar que as alterações dos dados de entrada que foram realizadas com erro no dia 3 de dezembro eles acabaram por ampliar a diferença entre a operação real e o preço ou seja se de fato havia um interesse em diminuir essa diferença aqui por esse caso não deveria ter sido alterado os dados de entrada então para terminar minha pequena explanação o pedido é que se faça a reforma do despacho CRG número 3513 que se faça a correção do erro do procedimento com efeitos desde a semana operativa iniciada em 5 de dezembro de 2020 conforme o ativo 22 tendo em vista que houve identificação do erro na semana anterior ao início da semana operativa do 5 de dezembro e que as alterações dos dados referentes à mudança nas operações das usinas hidrelétricas da bacia do São Francisco não podem produzir efeito no PMO ou na formação de preço antes de 4 de janeiro de 2021 para terminar a gente acredita que o nosso mercado sempre busque aprimoramento natural e esse tema aqui também pode ser um tema de aprimoramento mas diante das regras existentes e diante da clareza do que aconteceu fica muito explícito que o artigo 22 da resolução normativa 843 deixe a cabo o que tem que ser alterado fica aqui meu agradecimento desde já pela atenção dispensada o segundo vídeo de sustentação oral e último será apresentado pelo senhor Jorge Antônio Sorge representante da agrogeradora e comercializadora de energia elétrica limitada boa tarde senhores diretores em nome cumprimento a todos em nome do diretor-geral doutor André Pepitoni vamos fazer sustentação oral sobre o item 4 e vamos nos dispensar aqui por óbvio de fazer um relato até por não termos tempo para isso sobre os fatos que já são amplamente conhecidos nos processos que são públicos então nós vamos passar diretamente a nossa exposição do ponto de vista e primeiramente nós gostaríamos de colocar que somos favoráveis estamos de acordo com a posição da SRG que permitiu a possibilidade da alteração das regras operativas das usinas de São Francisco já para a revisão 1 do PMO de dezembro e explicamos porque dessa nossa concordância na sequência primeiramente o assunto não foi intempestivo ele foi submetido pelo ONS na reunião do CMS ocorrida em 27 de novembro e a partir dali foi dada já uma sinalização para o mercado que é uma reunião que é conhecida depois divulgada as suas principais conclusões que o ONS poderia consultar a Ana sobre essa alteração e isso foi feito a Ana autorizou o ONS cumprir a regulação submeteu o ANEL a anuência para essa alteração o ANEL concordou anuiu e o ONS implementou então o que podemos discutir o que está sendo discutido inclusive no processo é que a resolução CNPE 07 a partir do momento que no artigo terceiro parágrafo primeiro ela diz que é preciso 30 dias de antecedência para que faja algumas mudanças com impactos no preço e na operação neste caso está muito claro ali que não é necessário essa antecedência em função de que há exceções para erros e para eventos com calendário pré-definido se nós formos olhar no submódulo 7.2 e também no submódulo 7.3 que tratam do plano anual e do planejamento mensal da operação existe uma série de eventos e no item 7 está muito claro quais são os eventos que estão sujeitos a periodicidade e calendário pré-definido dentre eles está a restrição operativa então é claro que ali já está listado e há uma série de eventos não é só esse obviamente mas esse evento em particular ele não pode ter data por quê? porque ele é uma restrição operativa hidráulica que pode acontecer a qualquer momento então é impossível se prever em março nós vamos fazer a mudança da restrição operativa de tais usinas não é assim que acontece todos nós sabemos disso então ele é um evento com periodicidade no calendário no entanto ele não está previsto uma data quando necessário é mais ou menos óbvio isso para todos os agentes do setor então está muito claro que isso já está já se encontra dentro da exceção da resolução CNPE 07 dito isso nós gostaríamos de colocar também a questão de que no programa mensal de operação em sua rotina os agentes já estão acostumados e o INS já tem sua rotina praticamente definida por anos as alterações que são necessárias para se fazer o PMO então são alterações de carga são alterações de restrições de geração restrições de transmissão alterações no cronograma de oferta então isso já já é rotina e aliás tem que ser porque o INS não vai fazer uma coisa um mês de antecedência para se incluir nas próximas revisões de um mês para frente de uma coisa que está acontecendo agora que aliás o programa mensal de operação é feito para isso e durante as revisões também há alteração de carga há alteração de restrições isso é uma coisa normal que os agentes atuam mensalmente semanalmente acompanhando aí as decisões operativas do INS e a sua inserção nos DEX para cálculo do PLD pela CCE então dito isso eu até diria agora por exemplo um exemplo muito recente que a semana passada nós teremos agora essa semana a reunião do PMO ele definiu que haveria um aumento de carga normal a carga está maior do que o que estava previsto na última revisão quadrimensal de agosto e setembro então está aumentando em mil megamédios aproximadamente a carga isso vai causar um efeito maior ou menor no preço mas já está vai causar o efeito já para agora para essa próxima revisão então não seria o caso de esperar para daqui uma semana para daqui um mês é uma coisa que está atual e é feito naturalmente e ao longo do mês o INS revê essas projeções introduz fatos novos que os agentes tem que estar acostumados com isso porque essa é a regra do jogo então a gente entende aí que além desse hábito existe a questão de que daqui 10 dias exatamente nós estamos no dia 21 no dia 1º de janeiro nós teremos aí a implantação do PLD horário tão esperado o PLD horário com a implantação do D100 do modelo D100 no cálculo do preço isso já está sendo feito pelo INS durante o ano 2020 na programação e aí a própria ANEL na semana passada já publicou uma resolução que altera a resolução 843 e estabelece aí novos prazos para publicação do CMO diário e horário e também do PLD horário então a CCE dentro dos procedimentos de comercialização e o INS dentro dos procedimentos de rede vão definir que em tal momento do dia anterior para o dia seguinte os agentes vão estar sabendo exante qual é o preço das 24 horas do dia seguinte então veja por absurdo se nós tivermos que numa restrição operativa numa alteração operativa como essa do São Francisco aguardarmos 30 dias para se fazer essa inserção para cálculo de preços nós teremos 720 preços ou 744 preços dependendo se o mês tem 30 ou 31 dias para poder fazer essa inserção então é uma coisa assim que soa hoje totalmente obsoleta totalmente fora da realidade do dinamismo e da modernização que todos os agentes oceiam e torcem para que ocorra o mais rápido possível dentro do setor e essas alterações são alterações que serão cotina dentro desse processo de modernização então esse é o primeiro ponto que eu acho fundamental para justificar também que não há não é não é motivo para se esperar 30 dias para uma alteração de rotina e de de operações necessária para o São Francisco assim como para qualquer outra operação e aí também nós teremos dizer o seguinte que após a decisão da ANEL com a qual nós concordamos os agentes automaticamente imediatamente já alteraram as suas estratégias se havia um viés com um tipo de operação esse preço iria se comportar de uma forma ele passa a ter um outro viés com outro tipo de operação maior ou menor mas ele vai ter esse viés então como fazer retroativo uma decisão que já foi tomada de forma correta e os agentes não terão condições de se readaptar num preço e numa condição operativa que não é real e que já fere toda a sua segurança jurídica e de negócios e de estratégias que foram adotadas pelo mercado a partir do momento que foi tomada a decisão de se inserir na REV1 do PMO de dezembro a mudança das regras operativas então eu vejo assim com bastante preocupação esse tipo de tentativa de iniciativa que é um pouco extemporânea em função do dinamismo que o setor elétrico tem tomado nos últimos tempos e que pode prejudicar muito direitos e obrigações que já foram tomadas e tumultuando de uma forma bastante grave e complicada as estratégias de ações que já foram tomadas pelos agentes em função de uma decisão correta da ANEL então é isso a minha preocupação é exatamente externar isso e não queremos voltar para o passado onde nós tínhamos republicações do PLD de tão de um passado que nós não queremos lembrar e não gostaríamos que isso acontecesse novamente eu agradeço e desejo aí uma boa discussão espero estar colaborando aí com com o debate muito obrigado obrigado agrandeço imensamente a manifestação do Manuel Gurito do Banco BTG Pactual e a do Antônio Soge representante da Ágora Geradora Comercializadora de Energia acho que os dois promoveram uma boa sustentação oral um pelo deferimento da cautelar e o segundo pelo indeferimento da cautelar passo a palavra à Procuradoria senhor diretor geral senhor diretor relator trata-se de medida cautelar e em razão da urgência a Procuradoria não foi consultada é um caso complexo aqui duas sustentações orais contrapostas a Procuradoria se coloca à disposição para quando após análise do período cautelar fazer a apreciação jurídica do mérito tá obrigado doutor Luiz Eduardo também também agradeço a manifestação do representante da do BTG Pactual como também a manifestação do doutor Sorge bem senhores diretores eu eu tinha compartilhado o voto aqui aí até atrapalhou um pouquinho a exposição das sustentações orais vou novamente aqui compartilhar o voto para acompanhamento de todos um momento por favor eu tenho alguns comentários a fazer a respeito das sustentações orais eu vou fazer ao final da leitura do voto o processo trata do pedido cautelar interposto pelo banco BTG Pactual com vistas à suspensão de efeitos na formação de preços antes de 4 de janeiro de 21 em virtude da operação excepcional dos reservatórios das usinas hidrelétricas da bacia do Rio São Francisco objeto da reunião extraordinária do CMSE ocorrido no dia 27 de novembro de 20 e da resolução ANA decorrente das interações entre o ONS e esta agência no caso aquela agência reguladora de águas decorrente de deliberação da reunião extraordinária do CMSE o pedido cautelar atende os critérios de admissibilidade dado que foi interposto por parte legítima foi feito de forma tempestiva logo deve ser conhecido ressalto que o presente julgamento trata tão somente do pedido de medida cautelar dado que a análise de mérito dos recursos tanto do BTG Pactual como da Bracel cabem primeiramente a SRG e caso não reconsidere a decisão a diretoria colegiada o ponto a ser tratado pelo colegiado é em síntese o seguinte as alterações decorrentes da resolução ANA 51 de 3 de dezembro de 20 devem ser imediatamente internalizadas na programação mensal da operação PMO e suas revisões sem a necessidade de prévia comunicação aos agentes com antecedência não inferior a um mês conforme parágrafo primeiro do artigo terceiro da resolução 7 do CNPE bem vamos fazer aqui algumas avaliações e algumas reflexões sobre a resolução CNPE e os principais princípios que nortearam a publicação desse ato normativo o sistema elétrico brasileiro adota três modelos matemáticos computacionais de otimização e simulação eletroenergética o New Wave DECOMP e DECEN para a definição do despacho das usinas do SIM é de se esperar em razão da complexidade de um sistema elétrico com as dimensões do sistema elétrico brasileiro e pela natureza dinâmica das variáveis que afetam a operação que a sua representação de forma precisa e atualizada não seja tarefa trivial a adoção de um modelo matemático centralizado por definição implica em aceitar simplificações de representação da realidade operativa e da escolha de seus parâmetros de entrada no entanto como os aprimoramentos afetam a programação da operação e a formação de preços deve-se coordenar a sua implementação para que possamos também assegurar previsibilidade isonomia transparência e respeito a regras por todos os agentes dito de outra forma a precisão ela é importante porém a programação da operação e a previsibilidade dos impactos sobre os preços são variáveis indissociáveis ao definir as diretrizes para operação para alteração dos dados de entrada dos parâmetros e das metodologias da cadeia de modelos computacionais a resolução 7 de 2016 do CNPE buscou a harmonização entre os princípios da precisão e o da previsibilidade passando passando a análise do artigo 3º da resolução CNPE ponto central da controvérsia que agora se discute o CNPE incumbiu a anel de regular e fiscalizar a gestão dos dados de entrada dos parâmetros e da alteração de algoritmo dos modelos computacionais entre as diretrizes o CNPE previu que abre aspas as alterações nos dados de entrada que não decorrem de correção de erros ou de atualização periódica com calendário pré-definido conforme regulação da anel deverão ser comunicados aos agentes com antecedência não inferior a um mês do programa mensal de operação em que são implementadas para que tenham efeitos na formação de preços e na definição da política operativa também gostaria de fazer um comentário a respeito do artigo 2º que precede o que eu acabei de relatar a resolução comanda revisões com periodicidade não inferior a um ano de outros parâmetros como por exemplo aversão ao risco função do custo do déficit de energia modelo de previsão de variáveis representadas de forma probabilista entre outras determina ainda que as alterações devem passar por consulta pública e que somente sejam incorporadas na primeira semana operativa do ano civil subsequente ora se vigorar o entendimento que tem que ser incorporado as versões mais atuais neste caso do artigo 2º deveria-se também incluir imediatamente as versões mais atualizadas e aprimoradas dos modelos de otimização de programação energética mas não foi isso que se verificou tanto para os modelos como também para os dados de entrada que foi especificamente o artigo 3º que eu acabei de ler da leitura direta do artigo 3º concluímos que temos duas exceções à regra de comunicação aos agentes com antecedência não inferior ao mês a primeira delas que se refere a correção de erros e dois atualização periódica com calendário pré-definido na sessão seguinte avaliamos como as normas hierarquicamente inferiores disciplinaram os comandos definidos pelo CNPE passando a leitura da resolução normativa 843 a matéria foi regulada por meio da resolução 843 de 19 esse é o artigo 5º que trata das atualizações periódicas e aqui grifa-se a ANEL define que o cronograma de atualização das informações necessárias para a elaboração do PMO e de suas revisões deve constar dos procedimentos de rede definiu ainda que caso haja necessidade de atualização de dados para o PMO cujo prazo esteja em desacordo com os cronogramas previstos nos procedimentos de rede deveria dar-se publicidade aos agentes com antecedência não inferior a um mês do PMO quanto a eventual correção de erros a resolução traz a ressalva de que a antecedência de ao menos um mês não se aplica para a retificação de tais erros que conforme definidos em seu artigo 22 referem-se explicitamente inserção de dados código-fonte em qualquer programa da cadeia de modelos ou a representação de qualquer modelo do sistema inicialmente esclarece-se que o presente caso em minha visão não se trata da correção de erros no PMO de dezembro apresentado pelo ONS na reunião do dia 27 de novembro todos os parâmetros utilizados na modelagem das usinas da cascata do Rio São Francisco estavam corretos e refletiam as condições operativas vigentes assim a alteração incorporada na revisão do dia na revisão 1 do dia 4 de dezembro de 20 que agora se discute não pretendeu corrigir quaisquer erros incorridos na semana anterior descartada a hipótese de correção de erros há que se avaliasse a autorização dada pela ANA para a operação excepcional do sistema hídrico do Rio São Francisco no mês de dezembro de 20 se trata de atualização abre aspa atualização periódica com calendário pré-definido conforme previsto pelo artigo terceiro da resolução SCNPE os procedimentos de rede os procedimentos de rede especificamente no submódulo 7.2 e 7.3 especificamente tratam respectivamente do planejamento anual da operação energética e da operação e da programação mensal da operação energética no quadro 3 do submódulo 7.2 são definidas as periodicidades para atualização das informações do planejamento anual empregados no PMO para o cálculo das funções de custo futuro processada pelo modelo de otimização de médio longo prazo ou seja o modelo new wave quanto a atualização de dados há a previsão no documento de que a revisão de alguns dados deve obedecer a um calendário definido por exemplo a cada ano quadrimestre ou mês para outros dados como as restrições operativas hidráulicas que agora se analisa os procedimentos prevêem a atualização abre aspas quando necessário conforme quadro a seguir aqui a gente apresenta no quadro especificamente o ponto que motivou eventual alteração e que atenderia aos procedimentos de rede refere-se especificamente as restrições operativas hidráulicas e aí como já disse quando necessário embora possa se argumentar que conforme quadro 3 as restrições hidráulicas são revistas quando necessário tal quadro tão somente trata da construção das funções de custo futuro tais funções somente são calculadas e é importante frisar ao final de cada mês para uso no PMO do mês subsequente conforme quadro a seguir a seguir transcrito do submódulo 7.2 dos procedimentos de rede e aqui percebe-se aqui na segunda quinzena de cada mês por não haver revisão das funções de custo futuro nas revisões semanais não há previsão para revisão de custo futuro nas revisões do PMO o quadro 3 do submódulo 7.2 que define que as restrições hidráulicas devem ser atualizadas quando necessário não pode definitivamente ser utilizado como argumento para justificar que a alteração procedida pelo ONS na revisão 1 do PMO de dezembro estaria correta motivo senhores diretores não houve atualização das funções de custo futuro desde a publicação da resolução 51 de 2020 da ANA nas revisões semanais do PMO por outro lado somente o modelo de curto prazo decomp que possui discretização semanal para o primeiro mês e mensal para o segundo mês é utilizado o submódulo 7.3 que trata da programação mensal é claro no sentido de que a função de custo futuro é feita mensalmente no PMO qualquer revisão extraordinária da função de custo futuro teria que passar por uma autorização expressa da ANEL o que não ocorreu no presente caso então aqui senhores diretores eu gostaria de firmar dois conceitos o primeiro que o submódulo 7.2 que supostamente justificaria a atualização quando necessário ele não é a referência adequada para o presente caso e sim o submódulo 7.3 e o submódulo 7.3 ele é claro que a função de custo futura ela é feita mensalmente no PMO e por fim qualquer revisão extraordinária da função de custo futuro ela teria que passar por uma autorização expressa da ANEL o que definitivamente ao compulsar os autos não constam no processo afasta-se aqui portanto a hipótese de que necessariamente os procedimentos de rede comandariam alteração da restrição hidráulica imediatamente resta agora avaliar quando tal implementação alteração deveria de fato ser implementada e aqui eu faço agora uma referência quanto a natureza da reunião que definiu pela flexibilização da restrição hidráulica no dia 27 de novembro de 20 no âmbito da 241 reunião abre aspas extraordinária do CMSE este comitê decidiu que a ONS deveria se articular junto a ANA para que houvesse uma flexibilização em caráter excepcional das restrições hidráulicas referentes às usinas hidrelétricas do Rio São Francisco após análise do pedido a ANA decidiu por meio da resolução 51 autorizar de forma especial a operação excepcional durante o mês de dezembro do sistema hídrico do Rio São Francisco a decisão da diretoria da ANA foi tomada ad referendo e publicada no próprio dia 4 de dezembro quando se processou a revisão do PMO a decisão decorreu de uma reunião extraordinária do CMSE na qual se autoriza a ONS solicitar a ANA uma flexibilização excepcional das restrições hidráulicas que então decide pela autorização especial para a operação excepcional do sistema hídrico do Rio São Francisco a meu ver diante do evento extraordinário excepcional e da autorização especial entendo que a alteração dos modelos não poderia jamais ter decorrido de uma atualização periódica com calendário pré-definido portanto senhores diretores é medida regulatória acertada e que se impõe restituir o conceito expresso previsto na resolução 7 do CNPE qual seja o da anterioridade mínima de 30 dias a resolução CNPE 7 de 2017 impõe concordemos ou não em nome da previsibilidade da necessidade de um tempo a ser transcorrido entre as alterações das variáveis e metodologias e a sua internalização nos modelos matemáticos computacionais de otimização e simulação eletroenergética para definição do despacho das usinas do sistema interligado nacional a diretriz política e hierarquicamente superior precisa ser respeitada e que portanto a previsibilidade é o bem maior a ser tutelado nos aperfeiçoamentos dos modelos de formação de preços sendo necessário que a alteração dos dados de entrada deve respeitar um cronograma mínimo de implantação quanto à discussão da variável que foi alterada há que se distinguir dois fenômenos com implicações distintas o primeiro mudança da restrição hidráulica decorrente de uma regra de operação do sistema hídrico já conhecida e dois mudança excepcional da restrição hidráulica decorrente da alteração da regra de operação do sistema hídrico no primeiro caso todos conhecem a regra de operação do sistema hídrico e as mudanças no nível de armazenamento e vazões em função da faixa de operação para o caso do Rio São Francisco a regra ordinária foi definida em 2017 por meio da resolução 2081 e prevê que os reservatórios tem três faixas de operação normal atenção e restrição cada uma das faixas resulta em restrições hidráulicas distintas e aqui concordo conhecidas no entanto como a regra está posta desde 2017 e todos os agentes podem acompanhar o resultado dessas variáveis que resultam na mudança da faixa de operação é desnecessária a informação aos agentes com o mês de antecedente devendo a modelagem representar a faixa de operação mais precisa no segundo caso no entanto quando a alteração da regra de operação do sistema hídrico veja a operação do sistema é a resolução 2081 e 2017 entretanto houve no dia 4 de dezembro alteração da operação dessa regra posta imprevisível não havia calendário ocorreu por meio de uma reunião extraordinária as próprias circunstâncias mostram que esse é um fato completamente anômalo anômalo à condição normal de operação da cascata do Rio São Francisco por isso é imprescindível a aplicação do princípio da anterioridade de 30 dias ainda que a decisão tenha sido tomada pela ANA ao proceder desta forma reconhece-se que as alterações nas políticas operacionais operativas dos custos d'água dos custos custos d'água cuja competência ela é atribuída à ANA podem sim ser feitas a qualquer tempo sem um calendário pré-definido veja uma coisa é a decisão da ANA a outra completamente diferente é a internalização nos modelos para a formação de preço há implicações comerciais dessa decisão e não foi decisão da ANEL anterioridade de 30 dias decisão de um conselho normativo superior a ANEL que foi o conselho nacional de política energética assim as alterações atribuídas à ANA podem sim ser feitas a qualquer tempo sem um calendário pré-definido dado que as condições de uso múltiplo das águas são dinâmicas no entanto uma vez alterada a restrição sua inserção no PMO deve respeitar a anterioridade de 30 dias na resolução prevista na resolução do CNPE isso porque não se tratou o presente caso de uma atualização periódica com o calendário pré-definido destaco aqui para reforçar os meus argumentos a revisão extraordinária da carga e foi um exemplo que o doutor Sorge trouxe mas que em contrário senso ele reforça o argumento que trago aqui não o que ele defender em sua sustentação oral vejam em função da pandemia houve uma revisão extraordinária da carga entretanto em maio de 20 como é feito anualmente houve a revisão quadrimensal ordinária da carga essa sim conforme o calendário previsto nos procedimentos de rede e portanto imediatamente internalizada ao PMO vejam depois que foi publicada a revisão ordinária da carga que foi internalizado no PMO houve a necessidade de uma revisão extraordinária essa ocorreu no dia 26 de maio aprovada pela ANEL no entanto ainda que fosse possível incorporar na revisão do PMO de junho senhores diretores a decisão da ANEL foi incluída apenas no PMO de julho exatamente respeitando a regra da anterioridade de 30 dias a antecedência e a previsibilidade das alterações significam que ainda que se entenda que sua incorporação implique em uma representação menos precisa da operação todos os agentes devem ter acesso às mesmas informações no mesmo momento a antecedência para que isso ocorra é o que tem pautado as decisões da ANEL e que eu classificaria como histórico virtuoso até agora como demonstrarei nos próximos exemplos a seguir em 2018 uma discussão semelhante ocorreu com relação ao Rio São Francisco e aqui é bom porque é um exemplo na exata medida do que nós agora estamos a discutir em 21 de março de 2018 por meio da carta 107 107 momento o operador trouxe recomendações para abre aspas melhor adequar a representação da operação dos reservatórios da bacia do São Francisco nos modelos energéticos de planejamento da operação ao avaliar a matéria por meio do despacho 687 a SRG decidiu anuir com as recomendações feitas pelo ONS comandando sua incorporação somente no PMO de maio de 2018 e dessa forma respeitando a anterioridade de um mês até a sua incorporação ao PMO temos aqui em 2018 um outro caso referente ao Rio Madeira em 18 de outubro de 2018 por meio da carta 17 o operador recomendou aprimoramentos na representação da altura de queda das usinas hidrelétricas do Rio Madeira em sua carta o ONS ponderou que abre aspas a implementação inicial das alturas de queda sazonais das usinas de Giral e Santo Antônio aprimoramento metodológico associado à versão 25 do New Wave se dê a partir do PMO de 25 de janeiro quando já estará incorporado o ano histórico de 17 no arquivo de vazões evitando dessa forma atualização das informações em curto intervalo de tempo e garantindo grifo nosso o requisito da previsibilidade a todos os agentes por meio do despacho 2675 de 20 de novembro a SRG anuiu com a proposta apresentada pelo ONS ou seja ainda que fosse mais preciso modelar as usinas do Rio Madeira aproximando a programação da operação a SRG e o ONS corretamente entenderam que a mudança deveria ocorrer no PMO de janeiro de 19 como forma de evitar a atualização das informações em curto intervalo de tempo e garantir previsibilidade a todos por fim ainda no campo dos exemplos eu trago agora o mais recente referente a Furnas e Usina Mascarenha de Moraes o caso envolve a operação das usinas Furnas e Mascarenhas de Moraes que ocorreu mais recentemente sendo informado pelo ONS por meio da carta 311 mudanças nas condições de operação dos reservatórios das UHS Furnas e Mascarenhas de Moraes na carta o ONS informa que conforme apresentado na duzentésima 34ª reunião do CMSE que realizou-se em 2 de setembro de 20 os novos procedimentos operativos foram incorporados na etapa de programação diária da operação sem contudo considerar estas informações na cadeia de modelos de planejamento e programação justificando-se que embora a precisão fosse incorporar imediatamente os novos procedimentos no PMO pelo princípio da previsibilidade o mesmo somente deveria ocorrer no PMO de novembro de 20 depois de serem publicamente mostrados na reunião do PMO de outubro de 20 como se depreende dos trechos da carta 311 me permitam aqui eu não irei transcrevê-la por meio do despacho 2750 a SRG também anuiu com a proposta trazida pelo ONS determinando que as mudanças na representação de regras operativas para as usinas hidrelétricas funas e mascarenhas no âmbito dos estudos de planejamento ocorresse apenas no PMO de novembro de 20 assim senhores diretores o histórico de decisões da ANEL privilegiou a previsibilidade aplicando-se sempre que é instada a decidir o princípio como já disse da previsibilidade privilegiando-se a simetria de informações entre todos os agentes quanto a retroação de efeitos pedidos solicitados pela BTG pactual e eu diria que não é o caso uma vez que ainda que estivéssemos tratando de correção de erros hipótese já destacada descartada ao longo do presente voto a resolução normativa 843 de 2019 é absolutamente clara em seu artigo 22 que a correção do erro tem caráter prospectivo eventualmente se ocorressem erros eles seriam prospectivos produzindo portanto efeitos na semana operativa subsequente a identificação lembro conforme histórico trazido em um preciso levantamento realizado por mini assessoria que a discussão quanto a retroação de efeitos já foi bastante discutida por esta agência de forma que a resolução 799 de 2017 revogou a resolução 568 de 2013 que disciplinava as condições e os prazos para que a CCE republicasse os PLDs a decisão foi precedida de ampla discussão com a sociedade por ocasião da audiência pública 25 de 2017 não havendo quando do escrutínio público da matéria nenhuma contribuição que defendesse a republicação à época os principais argumentos contrários à republicação eram risco regulatório elevação da percepção de risco maiores conflitos e um processo indesejado de judicialização vejam o desrabor que passamos com o GSF foram mais de cinco anos de discussão da matéria em tribunais isso porque em função do PLD publicado independentemente de sua correção os agentes se posicionam em outras palavras o setor chegou ao consenso em que há benefícios que haja certa imprevisibilidade no futuro desde que possa ser adequadamente precificada mas definitivamente o passado precisa ser previsível não há portanto qualquer previsão normativa para a republicação do PLD conceito esse que acho correto em conclusão devo registrar que foram enormes os avanços obtidos nos últimos anos em termos de qualidade da modelagem transparência e precisão dos dados de entrada dos modelos computacionais e em grande medida estes avanços se devem aos trabalhos conduzidos pela equipe da SRG que brilhantemente lidam com desafio tão complexo e que envolve interesses tão complicantes tão conflitantes e complicantes também em alguma medida em um cenário cada vez mais dinâmico basta ver as posições completamente antagônicas das duas sustentações orais que presenciamos há pouco nesse sentido entendo que a nova restrição imposta pela resolução 51 da ANA deveria ser comunicada com um mês de antecedência de sua incorporação no PMO e portanto nada mudaria com relação às semanas operativas cujos preços já foram definidos assim entendo que como a resolução ANA 51 somente operará efeitos no mês de dezembro de ordem prática a presente decisão somente alteraria os preços a serem praticados na semana operativa de 26 de dezembro de 20 a 1º de janeiro de 21 por fim a grande contribuição que a discussão do caso concreto traz é firmarmos o entendimento a ser observado caso novas situações se repitam assegurando os princípios da previsibilidade isonomia todos conhecerem informação ao mesmo tempo transparência e respeito às normas conceitos extremamente importantes e que norteiam a atuação desta agência queria destacar também que há dois pedidos que o CMSE encontra-se ainda será avaliado que refere-se à flexibilização do nível mínimo operativo da usina UHE Ilha Solteira de 325,4 metros para 324,8 metros e o outro quanto à repercussão na flexibilização da cota de Itaipu de 216 metros esses dois pedidos encontram-se ainda em apreciação pelo CMSE e é de extrema importância a decisão que aqui tomaremos uma vez que essas mudanças também alterarão poderão alterar a formação de preços do PLD e eu também gostaria de fazer algum comentário antes de prolatar o dispositivo do voto que quando o CMSE tratou da questão hidrológica quando a realização da reunião extraordinária não houve nenhuma deliberação a respeito do preço provavelmente inclusive por isso entendeu que o procedimento seria similar ao que foi adotado talvez há dois meses atrás com a usina de funas e mascarinha de morais mascarinhas de morais quando se respeitou explicitamente a anterior anterioridade de 30 dias o setor está acostumado com isso os precedentes como eu já falei mostram que deve-se seguir os 30 dias um ponto que é importante da manifestação também do doutor Sorge é que houve decisão da ANEL a ANEL não se posicionou no presente caso somente depois em análise do pedido da Bracel que fora feito pela Bracel para a SRG a decisão de fazer de tomar as flexibilizações de incorporar as flexibilizações hidráulicas da cascata do São Francisco na formação de preço e portanto no PMO é uma decisão que cabe ao ONS acho que só mais um outro ponto que foi falado com relação a resolução 843 que o doutor Sorge também colocou que a partir de 2021 haverá o preço horário e que qualquer alteração alteraria uma matriz de diversos preços veja que a resolução 843 ela passou por revisão por audiência pública então feito isso senhores diretores vamos passar aqui para leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500 0-0-0-101 voto por conhecer do pedido de medida cautelar interposto pelo banco BTG pactual de forma cautelar até análise do mérito e decidir que as mudanças providas promovidas pela resolução ANA 51 de 20 tenham efeitos na formação de preço e na definição da política operativa depois de transcorridos ao menos o mês de sua publicação e 2 que a implementação do disposto no inciso primeiro ocorra somente em bases prospectivas em discussão diretor André eu queria fazer umas observações claro que bom primeiro parabenizar o diretor Sandoval porque não é simples tratar com tanta clareza uma situação tão complexa eu acho que ele foi de uma clareza meridiana eu acho que nós estamos aí de um voto que esclarece deixa muito claro qual é o seu posicionamento mas eu também vejo que nós estamos diante de um caso de interpretação eu acho que nós estamos aqui numa situação de como interpretar ou o que interpretar da resolução CNPE 7 essa resolução ela define que alterações nos dados de entrada que não decorrem de correção como bem colocou em seu voto o diretor relator não decorrem de correção de erros ou de atualização periódica um calendário pré-definido deve ser implementada somente após 30 dias de comunicação ou de comunicado ao mercado o que se discute nesse processo é a melhor interpretação a ser dada a esse texto então esse é o que está a meu ver é o que está no centro da discussão por mais que possa haver alguma dúvida se a mudança das restrições hidráulicas está no escopo de alterações de dados com calendário pré-definido eu tendo aí para a interpretação mais pelos princípios a interpretação principiológica da resolução CNPE número 7 essa norma aceitou que mudanças importantes que não são ordinárias não fossem inseridas no modelo de otimização para priorização ou para priorizar a previsibilidade de preços para os agentes do mercado basicamente é isso foi uma decisão de política energética o que está lá é uma decisão de política energética é a política energética definida pelo CMSE pelo CNPE prioriza essa resolução ela prioriza a previsibilidade em detrimento da atualização nos modelos que definem a política energética e a formação de preços nesse caso concreto a decisão do CMSE é referente às flexibilizações das restrições hidráulicas no Rio São Francisco foi extraordinária e excepcional com autorização especial pela ANA Agência Nacional de Águas portanto eu avalio que não está no escopo das regras ordinárias de atualização de dados uma interpretação literal da resolução CNPE 7 poderia levar a entender que a anterioridade de 30 dias descrita deve ser respeitada mas por outro lado diretor André diretor Sandoval interpretação literal é mera leitura de texto como já disse um iminente ministro do Supremo Tribunal Federal e aqui eu faço referência ao que disse em sua sustentação oral o José Antônio Soares ele bem defendeu em sua sustentação que não parece razoável que a realidade física do sistema não seja o condutor principal das decisões do regulador ora se temos condições diferentes nas condições dos reservatórios qual seria a razão para não ser consideradas de imediato essa é a minha é a minha questão esse é o ponto que eu que eu quero fazer referência eventualmente tal decisão pode trazer alguma perda para um ou outro agente por outro lado não respeitar essa realidade pode trazer perdas para todo o sistema especialmente pela perda de credibilidade uma vez que teríamos decisões desacopladas da realidade operativa do sistema não se pode esquecer que estamos às vésperas da implantação do preço horário é consenso no setor elétrico que somente o preço horário seria capaz de sinalizar em tempo real o verdadeiro preço da energia elétrica depois de anos tratando da implementação dessa tão desejada nova metodologia seria incoerente não respeitar a realidade física quando já decidimos que essa é a melhor forma de acoplar realidade operativa e preço se não tratarmos dessa forma as variações da realidade física do sistema passaríamos a tratar de forma casuística cada situação segundo fui informado pela SRG a superintendência de regulação da geração foram inúmeras as situações em que a realidade física foi incorporada de imediato nos modelos sem que houvesse qualquer reclamação dos agentes talvez porque não tenha trazido perdas significativas ou talvez porque tenham ganhos tenham gerado ganhos ainda que concordássemos com esse desacoplamento isso jamais deveria ser considerado para rever o passado e aqui eu concordo plenamente com o relator este não é um problema novo no setor e como eu não vou aqui repisar o que disse o diretor Sandoval mas a ANEL possuía a resolução a resolução 568 de 2013 que permitiu o cálculo do PLD quando por exemplo encontrado algum erro após o recálculo quando encontrado algum erro após a sua publicação e o mercado durante anos argumentou junto a ANEL que preferia que o PLD fosse corrigido sempre com efeitos prospectivos e nunca retroativos ouvindo os argumentos e também muito bem colocado pelo relator a ANEL revogou a resolução 568 em 2017 e a partir de então ficou consignado que PLD não se recalcula mas eu digo isso apenas para reforçar o argumento de que a realidade física e a operação do sistema não podem a meu ver estarem desacoplados sob pena de não estarmos pagando o valor real da energia elétrica e mais do que isso ser perdida a credibilidade dos modelos matemáticos que buscam representar sistemas já suficientemente complexos por esse motivo qualquer que seja a decisão tomada hoje neste colegiado seus efeitos não devem realimentar o passado devem ter somente efeitos prospectivos como bem defendeu em seu voto o diretor Sandoval essas seriam as minhas subconsiderações iniciais diretor André diretor Sandoval e demais diretores diretor Elisa numa primeira manifestação e quero parabenizar de novo o diretor relator pela clareza do seu voto tendo aqui a concordar em alguns pontos e com todo o respeito diretor Sandoval pensar um pouco diferente em outros pontos eu também gostaria aqui de fazer algumas trazer alguns pontos esse é um assunto que acho que todos os diretores foram envolvidos nele antes mesmo do pedido de medida cautelar eu mesma pude realizar reuniões a respeito desse tema com agentes que trouxeram suas reflexões e como eu prometi fiz toda uma reflexão estudei o processo durante o final de semana e para mim aqui diretor Sandoval para mim não pareceu muito clara a fumaça do bom direito e aí eu não consegui identificar aqui esses dois requisitos para concessão de medida cautelar que geralmente a gente faz até numa estrutura mais definida quando a gente faz um voto claro que com toda liberdade do mundo eu não consegui identificar no seu voto o tratamento desses dois requisitos um que é da fumaça do bom direito e o outro que é o perigo da demora e ainda que pudesse não vejo a fumaça do bom direito e ainda que houvesse o perigo da demora pelo que eu pude avaliar do que consta do processo não houve nenhuma demonstração do perigo da demora né então assim quando a gente avalia o que aconteceu acho que a ANA e o ONS eles têm total competência legal inclusive na sua atuação para poder tomar essas ações que tomaram a gente verifica ali que os submódulos dos procedimentos eles já prevêem essa periodicidade de atualização dessas informações para fim de PMO né a gente vê também que os procedimentos de rede todos eles eles são aprovados pela ANEL sempre em consonância com a própria regulação né não é o contrário que acontece né quando a gente vê aqui a resolução do próprio CNPE ela diz que é conforme regulação da ANEL e aí a gente tem uma resolução normativa que regula essa resolução do CNPE que é 843 né além disso o ONS ele agiu em conformidade com essas determinações que vieram aí do CMSE a ata da reunião extraordinária do CMSE ela foi que ela foi que a reunião foi realizada no dia 27 de novembro e a ata foi publicada na sequência né em 30 de novembro a resolução da ANA de 3 de dezembro foi publicada no dia 4 de dezembro então todos os atos né que foram emanados pelos órgãos competentes eles foram eles tiveram transparência e publicidade né então é acho que esses pontos que eu trouxe aqui pra mim não restou claro essa fumaça do bom direito pelo menos não que eu pude depreender essa jurisprudência que foi apresentada inclusive é pelo eu tenho dúvidas e aí são dúvidas mesmo porque pra mim elas não dizem respeito às restrições hidráulicas que é o que consta lá no quadro acho que quadro 3 se não me engano dos procedimentos de rede que diz que é a qualquer tempo né então é aí eu precisaria até de um de uma compreensão do que vocês entendem que seja essa que seja essa similaridade nesses casos né já que a restrição hidráulica ela diz respeito a esse caso específico e aí diretor Sandoval acho que são essas as minhas observações eu acho que pra mim como a gente tá tratando de cautelar pra mim não ficou claro o tratamento dos dois requisitos é e são essas as considerações iniciais que eu tenho que fazer considerando que eventualmente a gente tem que pensar se isso não tá tão claro então por que que a gente não muda a norma pra que ela fique clara pra que deixe a norma bem bem mais clara pra os agentes pro futuro né então acho que essa é uma reflexão que eu trago que eu acho que seria importante da gente considerar acho que são esses os pontos que eu queria trazer aqui pra discussão também quero parabenizar o relator da matéria o diretor sandoval como disse o diretor elvio é uma matéria árida uma matéria complexa eu diria doutor elvio que o que o voto do do relator é de uma clareza acaciana defendeu muito bem é o seu posicionamento trazendo de maneira muito objetiva a sua convicção e já parabenizá-lo e reforçar é que a nossa decisão deve assegurar os princípios da previsibilidade da isonomia da transparência e dos respeitos às normas que como disse o diretor sandoval são conceitos extremamente importantes e que norteiam é a atuação desta agência e de fato é só se reafirmar essa convicção e fazendo aqui uma análise como disse a diretora Elisa acho que diante da complexidade desse tema todos os diretores tiveram oportunidade de estudar e se debruçar sobre a matéria também dizer antes de avançar aqui na minha convicção também ressaltar que o pedido de cautelar feito pelo BTG ele foi distribuído de maneira célere e parabenizar também o relator diretor sandoval pela sensibilidade que teve e trazer esse tema aqui na extraordinária de hoje atendendo a demanda do mercado que a agência proferisse que esse colegiado se debruçasse sobre esse recurso e expedisse a sua convicção da maneira mais rápida possível e acho que a agência no exercício das suas atribuições assim o faz então o relator traz de uma maneira muito bem subsidiada muito bem basada a sua convicção e também de maneira célere porque esse tema de fato é complexo e eu não tenho dúvida que deve ter exigido bastante do relator fazer seu voto em tão pouco tempo e também dos membros do colegiado que tiveram que estudar bastante a matéria para hoje proferir a sua convicção mas só externar aqui é que a SRG teve a oportunidade também de fazer sua análise e assim o fez pela nota técnica 137 e constata que o operador nacional do sistema tão somente cumpriu os comandos previstos no procedimento de rede procedimento esses aprovados aqui pelo anel fruto da antecedência da aprovação de audiência pública então o operador ao agir atender os procedimentos de rede ao implementar a restrição hidráulica aprovada pela ANA que é uma agência de estado e que tem competência para dirimir sobre restrição hidráulica ou seja restrição de vazão e assim ao fazer o operador seguiu os procedimentos de rede o NS também observou os referidos procedimentos ao incorporar essa restrição no prazo e nas condições prescritas no submódulo 7.2 7.3 e 9.8 do procedimento de rede e também na resolução CNPS 7 a CNPS 7 traz a regra que qualquer alteração que seja incorporada o modelo deve observar a antecedência de 30 dias isso em prol da transparência e da previsibilidade e também traz as exceções a essa regra está expresso é literal na resolução CNPS 7 quando ocorra erro ou quando então ocorra restrição hidráulica pelo órgão competente que é a agência nacional de águas então conforme ressalta a regulação da geração que exerceu a sua análise e zarou um parecer técnico considera importante mencionar que o conceito embutido na sistemática provém da relevância que essas restrições detêm sobre a composição da oferta conjuntural do sistema é o que ressalta a SRG e também pontua o parecer técnico é de que tem que se não é que a regra geral uma vez exposta a gente tem que ter uma preocupação entre a operação e preço toda vez que tem uma dissociação entre a operação e preço a gente está incorrendo ineficiência e para haver uma dissociação entre a operação e preço tem que ter uma exceção o que não é o caso aqui e doutor El você pontuou muito bem que agora em primeiro de janeiro vai passar a operar no país o PLD horário até um instrumento relevante para dar eficácia ao processo que deliberamos mais cedo que é justamente da resposta da demanda e o preço horário deve refletir justamente as condições de operação do sistema se essa tese ela prevalece considerando que a operação é uma e o efeito do preço só vai ocorrer daqui a 30 dias então o sinal de preço que vai ser dado ele vai refletir uma situação de 30 dias para trás o que me parece inadequado sobretudo nesse momento que a gente está avançando na modernização do sistema mas eu gostaria de fazer um questionamento ao superintendente da regulação da geração porque a todo momento quando debatemos essa situação está sendo feito um paralelo entre a decisão tomada para incorporar o modelo operativo do reservatório de Furnas com o modelo aqui das vazões do Rio São Francisco e de fato a gente tem que se basear no princípio da isonomia e gostaria de questionar aqui ao superintendente Cristiano se ele pudesse expor aqui para os diretores explicar melhor o que que conferiu os efeitos da decisão de Furnas que no caso do modelo operativo da a implementação do modelo operativo do reservatório de Furnas observou a antecedência dos 30 dias entretanto a alteração de vazão do Rio São Francisco foi feita de imediato que é o objeto aqui que o diretor Sandoval traz a análise então gostaria de questionar aqui o superintendente Cristiano que pudesse detalhar aqui ao colegiado até para pautar melhor a convicção dos diretores o que que reside as peculiaridades de um caso e de outro com a palavra aqui a SRG obrigado diretor André boa tarde senhores diretores boa tarde senhora diretora com relação a esse tema acho que talvez o primeiro ponto a mencionar aqui é o objetivo ali da daquela diretriz que está ali na resolução CNPS 7 que na nossa visão isso é uma discussão é algo que tem mais de 4 anos ela visa a um só tempo garantir uma operação de menor custo então utilizar-se como bem falou o diretor Elvio da melhor informação sobre a condição operativa do sistema para ter um despacho mais eficiente e ter um preço que retrate aquela operação eficiente porque nós temos um modelo de despacho por ordem de mérito de custo não é uma ordem de mérito de preço é uma ordem de mérito de custo pois bem então o melhor despacho o despacho mais eficiente é um preço associado a esse despacho essa operação eficiente um preço que retrate aquela escassez ou abundância do bem energia elétrica isso posto nessa resolução ela traz também a exceção que é a importância da previsibilidade e por que essa importância da previsibilidade é para não ter inovações na política operativa que peguem os agentes de surpresa então o que foi regrado o que está na 843 e foi regrado é a inovação na política operativa e aí todos os exemplos que foram colocados e são muitos e ao longo tem vários despachos da SRG conferindo esse prazo são todas situações onde houve a necessidade de uma modelagem específica para atender a demanda do INS identificada pelo operador de uma política operativa em caráter excepcional ou especial devidamente fundamentada e que não era uma política operativa que não era entregue pelo modelo ele poderia operar seguindo o sinal de despacho do modelo mas aquele sinal de despacho aquela política operativa entregue pelo modelo não atendia essa percepção do operador e o operador trazia essa questão para anel então o entendimento e por isso em todas essas situações tem o prazo de 30 dias é porque a inovação a política operativa não regrada ela precisa ser dado conhecimento essa é a exceção bom o que a gente discute aqui a gente discute dado de entrada e atualização de dado de entrada todos os elementos para atualização de dado de entrada pericidade prazo estão estabelecidos ali nos procedimentos de rede e aquela exceção que está ali que fala para anel regular era justamente para situações de calendário pré-definido é onde a regra cumpre-se a regra e os agentes sabem que é aquela regra necessária e por que isso eu aqui coloco dessa forma senhores diretores porque de fato é um conjunto bastante complexo de informação bastante complexo de dados e de inter-relações entre esses dados os agentes principalmente aqueles que estão lidando com restrições hidráulicas com sistema de atualização de restrições hidráulicas do INS eles têm muita familiaridade com isso às vezes alguns comercializadores no caso aqui um banco que está entrando no setor e quer operar no setor não necessariamente tem a mesma experiência ou vivência de um gerador que faz atualização é obrigado a fazer aquelas atualizações de forma muito mais frequente no caso específico de Furnas qual é a diferença? em setembro o CMSE ele determina aquela operação diante de um apontamento ele decide pela operação excepcional diante de uma proposta do INS visando atender uma discussão que estava ainda acontecendo de usos múltiplos da água essa discussão estava sendo capitaneada pela ANA o INS trouxe essa proposta essa proposta foi aprovada pelo CMSE e teve efeito a partir de setembro já em setembro ela estava sendo implementada quando o CMSE decide por essa política operativa diferenciada que era digamos assim a proposição do setor elétrico para a ANA e os demais usuários considerarem como a proposta do INS do setor elétrico para atender as questões de usos múltiplos ali no associados ao uso da água no reservatório da Ogué Furnas e por consequência também Mascarenhas quando o INS faz isso ele faz fora do modelo então ele fazia os ajustes em tempo real então aquelas restrições não estavam modeladas e essa foi a discussão do CMSE olha segura essa água e opera com essas restrições mas não estava no modelo o INS traz a seguinte discussão para a agência olha em termos de política operativa isso não é adequado porque essa é uma política operativa a consequência da política operativa é relevante e nós precisamos internalizar no modelo essa política operativa o INS não tinha aprovado a internalização ele fez fora do modelo e fora do modelo ninguém ia reclamar eventualmente o descolamento o aumento dos encargos ia ser pago pelos consumidores pelo maior chamamento de termo elétrico em tempo real poderia ser pago mas faz parte da regra mas quando o INS traz ele explica olha já estava se antevendo antecipando um período seco bastante severo rigoroso havia uma preocupação com confiabilidade e queria se internalizar aquelas restrições para ter um maior chamamento termoelétrico nós entendemos a colocação o pedido do INS mas o que colocamos a ANEL tem competência para aprovar mas nesse caso como você quer se pretendia uma política operativa que não era aquela que estava saindo do modelo ainda com toda a justificativa tem que dar o prazo e foi dado o prazo o caso do São Francisco que por sinal é igual também de Ilha Solteira Ilha Solteira apesar do o CMSE ter sinalizado a flexibilização do ponto de vista prático com a decisão essa decisão ela já está implementada desde a segunda revisão Ilha Solteira já está implementada e aí não foi o INS porque a transcrição das restrições das flexibilizações ela foi feita pelos próprios agentes então a gente está falando de Ilha Solteira de Tijoá e CTG eles já fizeram a transcrição dessas flexibilizações então já desde a REV2 isso já está implementado está lá igual ao de São Francisco a diferença é que no São Francisco a CHEST não transcreve a restrição e da ANA poderia transcrever não transcreveu e o INS transcreve no lugar da CHEST a restrição do sistema do FSAR-H que é o sistema de atualização de restrições hidráulicas e o prazo para incorporar essas restrições está lá no submódulo 9.8 basicamente é um dia ele informa num dia e implementa no outro está lá esse prazo está definido para restrições de hidráulicas dado de entrada pois bem no caso específico de São Francisco então a ANA foi decidida na sala de crise o semestre tomou a decisão na sexta segunda-feira um feriado terça-feira tem uma reunião na sala de crise participou o INS e CCE toma-se uma decisão essa decisão é enviada para o diário oficial na quinta-feira o INS comunica essa decisão na quinta-feira sexta-feira está publicado no diário oficial é PMO é a revisão e no final da manhã calcula-se o preço e a operação da semana subsequente com esse novo DEC aqui quando vem a decisão da ANA não é aqui é uma definição de dado de entrada de operação hidráulica de competência que é própria da ANA a ANA assim o fez e o INS assim transcreveu essa restrição essa decisão como faz com N restrições hidráulicas que estão armazenadas ali no banco então nós tivemos recentemente também no início uma restrição informada transcrita por Norte Energia que é basicamente a vazão que isso daria no trecho de vazão reduzida lá da Volta Grande ele coloca em série no sistema e isso já está implementado na programação diária e nas revisões sem o prazo de 30 dias então os agentes estão acostumados com essa dinâmica então o que a gente está falando aqui basicamente sem a decisão da ANA no primeiro caso de Furnas ali foi uma política operativa que o INS queria para aumentar a probabilidade maior de espaço termoelétrico porque entendia que isso via em pró do aumento da confiabilidade no atendimento à carga posteriormente o que se viu foi se necessário até a criticidade do atendimento foi tal que essa regra teve que ser a regra prometida e proposta para ali o uso múltiplo teve que ser flexibilizada novamente mas foi a essência dessa discussão em outubro de modelagem de um político operativo e no caso do São Francisco a gente está lidando com um dado de entrada aprovado pela ANA e transcrito no sistema de atualização de restrições hidráulicas conforme procedimento de rede então se está no procedimento de rede segue o procedimento de rede porque é calendário pré-definido regra conhecida e executa-se a regra não está regrado é novidade pode até ter o mesmo assim eu posso ter situações até similares olha o efeito vai ser o mesmo sim mas aqui tem a ANA que tem a competência que decidiu e o procedimento diz que isso aqui vai ser incorporado no prazo tal ainda que seja um prazo curto então todo mundo conhece agora o que é novo que ainda que tem o mesmo efeito sendo novo e trazendo inovação na política operativa aí tanto para a definição da política operativa quanto para a formação de preço a necessidade desses 30 dias e aqui mencionando por exemplo o exemplo da carga que foi dado os 30 dias é modelagem sim mas o procedimento e nós a época quando foi aprovado nós indicamos olha poderia ser implementado no PMO subsequente que se não me engano era uma semana depois mesmo os 30 dias mas lembrando que o pedido à época feito pelo INES ele já previu os 30 dias por quê? porque a carga não estava pronta eles estavam trabalhando na carga nós entendemos ok não tem sentido você implementar algo que não está pronto e assim ok contribui ainda mais para a previsibilidade mas o fato é o que é extraordinário e necessário por exemplo a revisão extraordinária da carga não vai ser o argumento da previsibilidade que deveria impedir uma atualização importante dessa de ocorrer se houver justificativa para tanto naquele momento havia-se a percepção dos órgãos que são responsáveis pela atualização da carga estavam ainda finalizando ultimando os cálculos e aí tinha esse tempo nós simplesmente aprovamos conforme foi encaminhado os números não estavam prontos ainda tinha-se estavam-se em alguns ajustes e aí foi encaminhado daquela forma mas o pedido foi encaminhado para a NEL já com os 30 dias então é basicamente essa é a diferença perfeito doutor Cristiano agradeço a sua manifestação diretor Efraim doutor André se o senhor for falar eu aguardo zero problema não só agradecendo aqui a manifestação do diretor Cristiano e colocar que assim como o doutor Sandoval foi acacciando em seu voto doutor Cristiano também foi bem objetivo em discernir aqui o evento de Furnas e o evento do São Francisco o evento de Furnas foi uma política operativa do NS e como era algo novo ensejou a então que fosse observada CNPS 7 e os 30 dias de antecedência no caso da restrição do São Francisco é uma exceção na CNPS 7 para restrição hidráulica é o que a gente chama de gatilho a CNPS 7 prevê um gatilho para situação de exceção então nós estávamos nós estamos numa situação de dificuldade hídrica onde o sudeste e o centro-oeste tem 16,60% de armazenamento o nordeste está com 46 e considerando esse cenário a ANA que é a autoridade competente então apresentou a restrição no caso aqui não é nenhuma restrição um aumento de vazão no São Francisco até por conta de um cenário de melhor armazenamento no nordeste mas ela por ser autoridade competente e tem a previsão da exceção na CNPS 7 e está amparado nas regras do procedimento de rede então assim como foi feito em outros casos então foi colocado no modelo de imediato e até porque se assim não fosse a gente haveria uma dissociação entre o modelo físico e o modelo comercial e isso encorreria em custo que seria assumido pelo consumidor e além de tudo dando o sinal de preço equivocado ainda mais no momento que a gente está se preparando para o preço horário qual o sentido de o sinal de preço refletir uma situação fática de 30 dias lá atrás não o sinal de preço tem que refletir a situação da operação momentânea mas acho que ficou muito claro a colocação do Cristiano e só para colocar aqui o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual então sintando aqui o consagrado Nery Júnior dar o tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais que é o caso aqui de Furnas e o caso do São Francisco na exata medida de suas desigualdades mas seria isso doutor Efraim estamos aqui a sua escuta perfeito doutor André já que todo mundo está citando a parte jurídica eu vou iniciar minha fala com data venha a todas as ponderações que o doutor Cristiano coloca o que nós estamos aqui diante de um fato em que pese ser um fato concreto nós estamos aqui de algo que está fora do padrão regrado isso está claro o doutor Cristiano logo no início da sua fala assim o colocou o excepcional não regrado tem que ter a anterioridade por que que tem que ter a anterioridade por uma regra pura e simples nós somos defensores da previsibilidade nós somos defensores da segurança do mercado e segurança ela se imprime com previsibilidade sobretudo no ambiente de comercialização que é extremamente dinâmico por isso o CNPE na sua resolução 7 traz este comando alegar que o fato de São Francisco o ONS o classificou assim porque a carga não estava definida e por isso o entendimento naquela época foi esse não é adequado porque o ONS ele cumpre regras e se ele cumpre regras de forma equivocada ao procedimento nós estamos aqui para corrigir para implementar aquilo que verdadeiramente for adequado e aqui a questão ela é muito simples houve uma atualização periódica com calendário já predefinido essa é a pergunta teve alguma coisa que alterou aquilo que já estava na política energética predefinida o que trata o escopo da SET essa é a pergunta que a gente tem que refletir essa é a pergunta que a gente tem que responder o fato senhores diretores de nós termos a entrada do PLD horário nós devemos lembrar que o setor elétrico é um setor de assimetrias falar do desacoplamento do físico para o real para o comercial nós vamos semana retrasada salvo engano da lavra da doutora Elisa nós aprovamos sazonalização em escada nós aprovamos transição de sazonalização por quê? porque há um desacoplamento do físico para o real que todos nós sabemos o que que é o GSF o GSF foi o que? o GSF foi um desacoplamento de risco que a priori sobrepõe a uma questão humana e veja bem a gente está falando de uma decisão da Ana que a priori deve deve e merece ter previsibilidade é por isso que o CNPE trouxe o escopo da SET pensamos bem agora vamos aqui avançar num aspecto que foi muito bem colocado porque a gente não pode em momento algum deixar de ter coerência nas nossas fundamentações das cautelares eu acho que o colegiado quando a gente fala em segurança jurídica e previsibilidade ela diz um outro fato que encopla todos esses dois conceitos que é coerência o que que eu quero dizer com coerência vejam bem a gente está falando a fumaça do bom direito onde que está acoplada a fumaça do bom direito nesse fato concreto há um descumprimento da SET está claro está nítido se eu acho certo ou se eu acho errado entrar com os dados de forma imediata não é questão de eu achar não é questão de eu entender que o desacoplamento físico do comercial ele não é salutar para o setor elétrico gente o setor elétrico ele já foi desenhado dessa forma ele tem essas complexidades é absurdas é mas mesmo as situações absurdas do setor elétrico nós damos previsibilidade nós damos segurança jurídica para os contratos porque são contratos a longo prazo e que não importa na formatação que foram feitas nós sempre agimos com o seguinte slogan nós somos a casa da proteção aos contratos a casa de cumprimento dos contratos agora veja bem há um descumprimento de regra de CNPE há um descumprimento que pega o mercado de surpresa veja bem a gente está falando aqui de um mercado dinâmico que muda de forma muito veloz com uma volatilidade monstra aí o que que a gente fala há um descumprimento se eu não enxergar fumaça de bom direito no descumprimento da regra no descumprimento da previsibilidade no descumprimento da segurança jurídica que calca toda a estrutura desse setor eu diria para os senhores que aí não precisa mais ter fumaça precisa ter direito líquido e certo e aí agora vamos passar para um passo seguinte perigo da demora senhores o que que significa para todos os agentes que estavam contratados com essa modelagem pré-definida em que todos sabem aqui a gente não precisa é é é a gente está falando num ambiente extremamente técnico em que todos sabem o ambiente de comercialização com um modelo pré-definido todos os agentes adotam as suas posições aí eu digo o seguinte o que que significa perigo da demora a cada dia todos os agentes estão perdendo dinheiro isso é perigo da demora isso não se configura com perigo da demora e outra coisa já temos regra que o PLD não pode ser revisitado é por isso que eu louvo a iniciativa das das prospectivas naturalmente o doutor Elvio também colocou agora o PLD a decisão não pode ser tomada lá na frente para retroagir a revisitar PLD será que isso não é o suficiente para a gente enxergar o perigo da demora então eu digo senhores que hoje a gente está diante de um fato excepcional alteramos e aqui a gente tem que se convencer de uma coisa daqui para frente a gente vai entender que alterações da ANA por restrições hidráulicas já remete a dados de entrada imediatamente então nós vamos mudar o posicionamento da agência nós vamos mudar o entendimento da agência e aí eu digo não é só a questão do entendimento de regra não é a questão de mudar as regras e a copar porque lembra que nós já tivemos coerências sendo colocadas em xeque no sentido a mudança de entendimento de regra regra aposta com entendimento diverso eu vou aqui lembrar algo que a gente julgou na questão da transmissão dos relatórios que vinha tendo um entendimento há muito tempo com relação ressarcimento dos relatórios dos R's e que houve um entendimento da SCT do qual naquele momento passava-se a interpretar a regra de forma diferente e o colegiado afastou tal tese esperando a mudança na CP para deixar claro isso para dar previsibilidade isso para dar segurança jurídica não somente da regra mas mudança de entendimento mudança de interpretação por parte da nossa casa então um ponto que eu acho que nós devemos refletir e nós vamos conviver e nós já convivemos há muito tempo é a questão da simetria de informações é a questão do descolamento do físico real para o comercial isso é indesejável é indesejado por todos nós vocês sabem do tanto que eu eu briguei por isso do tanto que eu brigo por isso veja bem a sazonalização das próprias eólicas quando nós afastamos por quê? porque não é verdadeiro mas a gente tem que ter previsão das regras lá nós não mudamos entendimento lá nós mudamos regras e com previsibilidade em ambiente de CP em ambiente de formulação de regras então fica aqui o meu ponto de reflexão para todos que mesmo que a gente tenha dificuldade na simetria de informações mesmo que a gente tenha dificuldade de entender que há um desacoplamento do ambiente físico que forma preço no comercial nós temos princípios e aí eu vou vou me calcar na fala do doutor Elvio que eu eu sempre vou tender aí pela principiologia pelos conceitos que balizam a nossa casa que é previsibilidade é segurança jurídica segurança regulatória e proteção aos nossos contratos então eu diria aos senhores e aqui é um ponto de reflexão só meu né e como como alguém que que vem da área de formação jurídica eu digo assim com toda tranquilidade hoje o que a gente assiste no voto que o doutor Sandoval conforme o doutor André torce de forma muito acaciana muito clara é rendendo homenagens aos princípios da previsibilidade princípios da segurança jurídica segurança contratual e segurança regulatória se nós mudarmos o entendimento que temos da CP da resolução 7 do CNPE sobre o argumento que lá atrás nós não tínhamos dados e que o ANS aplicou assim eu só acatei a gente verdadeiramente vai estar colocando em xeque alguns dos valores que a gente sempre pregou e adotou como valores basilares da nossa casa então senhores diretores são essas as minhas reflexões acredito que naturalmente eu tive o pedido também do pessoal do BTG para uma reunião mas eu estudei o caso e tenho as minhas convicções do caso não achava necessário escutar os agentes a gente teve louvo ao doutor Sandoval por ter trazido com celeridade esse processo e com celeridade por uma única questão porque sabemos que a cada semana não decidido há uma perda há uma perda para aqueles que foram afetados por essa mudança de forma abrupta e lembrem não é uma mudança porque parou de chover nas cabeceiras não é uma mudança porque a gente está com a hidrologia ruim não é uma mudança por decisão de política da Ana e que de certa forma essas decisões tomadas elas precisam ter previsibilidade elas alteram o preço gente elas alteram a gente vai ter que Efraim a partir de agora o entendimento é e a gente vai mudar a regra que as mudanças trazidas de vazão pela Ana elas alterarão o preço gente nós vamos ter que ter previsibilidade para isso do contrário o povo vai ficar muito mais ansioso por uma decisão e vai pedir previsibilidade da Ana do que verdadeiramente previsibilidade do setor elétrico lembrem lá atrás quando eu propus o voto de regulamentação da questão da termo fortaleza no tocante a regular o preço do gás para como insumo para o setor elétrico e lá atrás nós falamos não e aqui senhores eu relembro o que nós como diretores recebemos de feedback no peer review coordenado pela doutora Elisa no ambiente da OCDE então são esses pontos senhores diretores que eu coloco acho que tem que ter uma visão holística sob o ponto de vista de previsibilidade segurança jurídica são essas as minhas reflexões doutor André perfeito doutor Efraim nós estamos discutindo aqui essa questão da proposta de modelagem das restrições hidráulicas por parte do OMS autorizada pela Ana e só para colocar aqui no debate que a nota técnica 137 de 2020 da SRG coloca que esse tipo de alteração já está prevista já é previsto no regramento que eventuais decisões da Ana acerca desse tema sobrepõem a qualquer prognóstico aventado pelo operador em horizonte coincidente conforme citado no parágrafo 13 da nota técnica 35 lá de 2018 que subsidiou o despacho só concluindo doutor Efraim 687 que assim diz que caso seja alterado o valor atualmente praticado seja por parte da Ana ou do Ibama automaticamente o novo valor será atualizado pelo NS para o próximo PMO ou revisões o que acontecer primeiro e aqui foi o que aconteceu foi ajustado no próximo PMO pois não doutor Efraim aqui a gente não está discutindo doutor André a nota técnica da SRG aqui nós estamos discutindo a interpretação aplicada a resolução 7 do CNPE em aplicação aos nossos módulos que tratam dessa questão se ela entra ou não de forma imediata no PMO essa é a discussão perfeito eu trago exemplos claros de quando nós nos afastamos da previsibilidade eu trago exemplos claros aqui a gente não discute se a SRG entende ou não entende o que a gente está aqui por discutir e é o que a SRG trouxe na fala do superintendente lá atrás aquele momento lá de São Francisco foi uma questão de que a gente já estava no meio do caminho e não deu para aplicar direito e a gente aplicou esse é o entendimento que a gente vai colocar no nosso voto na nossa reflexão não é o que eu digo hoje a gente tem aqui o que se discute não é a nota técnica e nem o que a superintendência colocou a nota técnica e o que a superintendência agora coloca e que distorce o que já se colocou lá atrás é uma conjectura e é um entendimento por parte da superintendência o que esse colegiado aqui tem hoje na mesa e que para decidir nessa sentada é se os dados de entrada serão automáticos quando a ANA tomar tal decisão e se nós vamos descumprir o que está na resolução 7 do CNPE por entender que há previsibilidade o fato da ANA ter competência ou não para essas decisões é isso que nós estamos discutindo perfeito doutor Fraim e para se fomentar essa discussão nós temos uma nota técnica que subsidia esse colegiado assinada pela doutora Patrícia Taquei pelo doutor Bruno Goulart pelo doutor Rafael Ribeiro pelo doutor Matheus Machado pelo Felipe Calabria e com o de acordo do superintendente Cristiano colocando justamente que a ONS ao incluir a decisão de mudança da vazão do São Francisco no modelo no primeiro PMO não descumpriu a CNPE 7 está aderente a CNPE 7 e a nota técnica ressalta que essa é a prática dessa agência em diversas outras situações similar só clareando aqui um pouco o que está sendo posto em debate pois não doutor Sandoval doutor André nós não temos nada similar a esse os dois casos similares que foram colocados e rebatidos pelo doutor Cristiano não elucidam e não mostram que essa é a prática da nossa casa deixa eu fazer aqui algumas ponderações eu acho que eu vou começar até pela essa última da referência que o doutor André diretor-geral fez a respeito da nota técnica da área técnica são com todo respeito as opiniões que foram exaradas pela área técnica mas na minha avaliação como diretor desta agência aquela análise não se molda para o caso concreto e aí há toda legitimidade do diretor discordar de uma análise da área técnica isso já foi feito N vezes aqui dentro desta casa em que pese louvar e como eu já citei no meu voto o belíssimo trabalho feito pelas áreas técnicas da agência e aqui no caso louvo ao trabalho feito pela SRG ponto que eu também queria e aí partindo agora para os comentários que eu vou tentar aqui repassar um a um até para não deixar nenhuma resposta em aberto então começando aqui pelo doutor Elvio que fez reflexões bastante meritórias importantes a respeito do que estamos a decidir e aí doutor Elvio obrigado pelas reflexões elas elas consistem exatamente no dilema que temos aqui tá nós como engenheiros e durante toda a vida acadêmica que tivemos e aí felicidade dos que fazem isso hoje como ferramenta de trabalho o sistema elétrico ele ao ser simulado ao ser modelado ele naturalmente tem aproximações simplificações de modelo é assim que é feito e não há nenhum prejuízo maior em fazê-lo assim sempre foi assim e sempre será assim o que nós temos que fazer é até que ponto isso deve em que medida deve ser considerado nos nossos modelos quem decidiu isso não foi a agência nacional de energia elétrica foi o conselho nacional de política energética formado entre outros pelo ministro de minas e energia ministro da casa civil ministro da economia dentre outras autoridades de alto escalão do país então nós não estamos aqui em dizer o que é certo o que é errado nós temos que ater a nossa análise é para se estamos observando ou não a política energética definida e na minha opinião ao procedermos como com todo respeito às opiniões divergentes do doutor André e da doutora Elisa se assim o fizermos nós estaremos indo de encontro ao o que está definido na política energética tá então então partindo desse pressuposto a gente coloca aí para trazer discussão para a questão jurídica que foi um ponto trazido pela doutora Elisa ora nós estamos falando aqui de uma dúvida a respeito do cumprimento ou descumprimento da da resolução CNP 07 e se fosse tão simples e claro doutor El não tinha trazido as suas reflexões doutor André não teria a posição que tenha doutor Elisa também e o diretor Efraim então vejam não está claro em absoluto a respeito da do cumprimento ou descumprimento da CNP 07 então fumaça há de fato com relação ao perigo da demora com todo respeito essa resolução vale por 30 dias se nós não decidirmos hoje eventualmente como eu falei a proposta de voto é que ela tem efeitos prospectivos do dia 26 de dezembro ao dia 1º de janeiro então urgência há sim na deliberação para um lado ou para o outro então feito esses comentários eu apenas gostaria de dizer que no voto eu trouxe algumas algumas argumentações da mais importância na minha perspectiva que não foram enfrentados no voto por exemplo quando eu falo da inaplicabilidade do módulo do submódulo 7.2 o submódulo 7.2 que foi utilizado como referência para aplicação quando necessário ele se refere ao planejamento energético não a programação mensal que é o que nós estamos discutindo há uma clara inaplicabilidade dos procedimentos de rede para o caso concreto com clareza solar como dizia o procurador doutor Luiz Eduardo em outra fala em outro processo então outro ponto que a gente coloca é o que ocorreu a decisão ela ocorreu dentro de uma extraordinariedade dentro de uma reunião extraordinária sem agenda própria do 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 CMSE e que cuja decisão foi considerada excepcional para valer apenas por 30 dias então se é possível acreditar que isso está dentro de uma atualização periódica com calendário predefinido qual calendário predefinido não há agora na medida em que nós remetemos direto para veja uma coisa uma coisa é restrição hidráulica definida pelo Ibama ou pelo pela ANA ou qualquer autoridade governamental por óbvio ela tem que fazer parte imediato da operação do sistema mas não tem nada a ver uma coisa com a formação de preço é isso que nós estamos discutindo se assim nós fizermos em que qualquer alteração da ANA ou do Ibama de qualquer autoridade imediatamente tenha impacto na formação de preço nós estamos atribuindo a uma outra governança uma competência que é explícita da agência nós regulamos o setor de energia elétrica não é a ANA não é o Ibama desculpe mas eu não concordo com essa visão respeito opiniões em contrário mas eu não acho que é a abordagem correta e por fim eu queria também destacar que todos os exemplos que nós que eu trouxe aqui no voto eles são muito claros que a ANEU e a ONS seguiram sempre as a anterioridade de 30 dias e aqui eu trouxe até um exemplo da operação do Rio São Francisco que tem situações prévias de conhecimento de todos e que quando há alguma modulação dentro dessas previsões de operação do Rio tudo bem não tem nenhum problema é conhecido do mercado agora por exemplo o doutor Cristiano trouxe um caso de Santo Antônio eu não conheço o caso eu até esperaria que ele tivesse no arrasoado da nota técnica para subsidiar as minhas análises aqui e eu eventualmente fizesse as minhas ponderações então eu não sei o que está eventualmente é uma condição prevista na operação do Rio de conhecimento e que se operou naquele momento essa sim é previsível agora uma situação onde se muda se aumenta a vazão do Rio então veja veja encontrar o senso o tamanho da extraordinariedade dessa decisão se aumentou a vazão do Rio estou com todas as técnicas despachadas e mesmo assim o PLD reduziu isso é artificial e causado claro por uma situação anômala de operação do sistema não caracterizar isso como extraordinariedade eu não sei o que será sinceramente mas enfim eu não vou me alongar muito eu acho que foi importante para todos nós debatermos e a importância do colegiado visões diferentes é o que nos torna cada vez mais mais fortes aqui o papel da agência são esses meus comentários doutor André senhor e demais diretores obrigado doutor Sandoval e de fato reafirmar o que o diretor Sandoval coloca acho que a beleza do colegiado é justamente esse debate nessas visões de cada um que constrói uma regulação sólida doutor Elvio eu queria fazer aqui um questionamento e agradeço também as observações tanto do diretor para o diretor Sandoval agora nessa última manifestação não sei se o doutor Cristiano ainda está presente na sala mas se tiver eu queria fazer dois questionamentos na verdade um para o Cristiano mas também colocando aí para avaliação dos demais que eu vou aqui formular como uma dúvida minha como o início do preço horário em 1º de janeiro como se aplica a resolução CNPE 7 essa é uma dúvida que eu tenho porque me parece que o preço horário ele tem que refletir exatamente qual é a situação física do sistema me parece estou colocando como dúvida não só para área técnica mas também como para reflexão dos demais e eu fiz na minha observação inicial uma referência ao que eu tenho de informação mas não tenho os dados precisos de ter havido já em algumas situações uma uma inclusão de imediato nos modelos de restrições no sistema e aí eu perguntaria para o doutor cristiano se ele tem condições obviamente agora de falar sobre isso se tiver eu gostaria de ouvir sua posição e também queria tirar essa dúvida porque eu acho que isso para mim ela importa por conta da questão da interpretação que será dada a partir de 1º de janeiro a resolução CNPE 7 quando tiver alguma restrição como essa ainda que nós concordássemos ainda que eu concorde com a posição colocada no voto do diretor Sandoval o item 1 do voto reconhecendo que reconhecendo a necessidade da preservação da anterioridade de 30 dias como isso se 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 resolve a partir de 1º de janeiro de 2021 Obrigado diretor Elvio excelente questionamento que o senhor traz aqui a baila eu diria que com a interpretação da CNPE 7 que é feita desde 2016 e que aqui é importante repisar a ANEL não decide essas questões isso aqui é uma aplicação o que a gente está discutindo é como o INES aplica essa regra conforme procedimentos de rede isso está aderente às regras da ANEL a 843 isso está aderente à CNPE 7 então sempre foi aplicado dessa forma tá as diversas vezes o OMS tem um sistema que é o FSAR-H é o sistema de atualização de restrições hidráulicas e essas restrições podem ser transcritas pelo agente e o agente ele pode transcrever essa restrição porque uma secretaria de recursos hídricos estadual colocou uma restrição de operação na usina pode ser uma secretaria estadual pode ser alguma questão de máquina de operação da usina pode ser uma questão da ANA para rios federais em algumas situações os agentes nas questões da ANA eles próprios transcrevem no sistema essa restrição e algumas vezes como foi o caso de São Francisco o agente não transcreve e o INS transcreve o submódulo 9.8 ele tem lá os prazos de como receber aí o agente insere no sistema o INS dá o aceite e aí informa e implementa isso de um dia é grosso modo um dia a data limite para isso é um dia tá então ele e ele implementa na primeira revisão subsequente tá isso é um ponto importante bom na nossa visão esse arranjo de ter uma ótima uma operação de menor custo menor custo na operação com o operador com a liberdade de trabalhar a política operativa com a melhor informação que ele tem e aí ele vai despachar vai fazer um despacho ótimo entre o bloco hidráulico e o bloco térmico e o preço refletindo essa essa informação essa essa forma de como ele vem procedendo era adequada para quando havia somente o modelo de médio e curto prazo new wave de comp e na nossa visão também é adequada adequada para a implementação do preço horário podemos melhorar em termos de discussão de comunicação de transparência clareza isso sempre é possível mas na nossa visão essa estrutura é adequada a estrutura que está sendo solicitada via mudança de interpretação pelo BTG Pactual que basicamente descola o preço da operação em um mês e tudo que você for atualizar no preço não é o dado de agora mas é o dado de 30 dias antes anteriores na nossa visão é uma interpretação que não é compatível com o preço horário é ruim e por que a gente diz isso é simples imagina na segunda semana de janeiro eu tenho o preço horário para quinta-feira o preço horário está baixo aí a pergunta é bom o preço está baixo por que porque eu tenho muita água no sistema eu tenho muito vento e eu vou precisar de pouca térmica não não necessariamente o preço está baixo porque num mês atrás 30 dias atrás tinha muita água no sistema tinha muito vento no sistema agora você pode não ter água e não ter vento e o que você vai fazer o operador vai ter que despachar em tempo real termoelétrico porque aquela sinalização de preço é uma sinalização de preço com lei é com a defasagem e ao fazer isso vai aumentar bastante os custos de encargo isso aí vai ter que ser pago pela carga esse custo de encargo e detalhe ao longo de 30 dias conforme até foi colocado também por um dos expositores se não me engano o Antônio Sorge ele colocou isso vai contaminar o preço então esse descolamento o que foi pensado lá atrás era para ser a exceção não a regra e a exceção é e esse é um outro ponto descolamento de preço hoje descolando da política operativa é contrário no nosso entendimento ao que está na CNPS a CNPS diz 30 dias a regra previsibilidade para definição da política operativa e formação de preço o que é que significa estar os dois juntos na definição e na formação de preço significa que o fato novo lá da operação se não entrar na exceção do calendário pré-definido o ONS não pode trabalhar com aquela informação na programação então significa o que? que ele vai ter que sobrecarregar a equipe de tempo real porque ele vai usar lembrando a programação como se fosse um mapa olha como é que eu vou atender a carga do dia seguinte como é que eu vou atender a carga da semana seguinte então se esse mapa está errado porque não tem a melhor informação então essa programação vai ser pouco útil e no tempo real quando chegar o dia que ele tem que atender quando chegar a semana que ele tem que atender a equipe de tempo real vai ter que olhar e vai falar o que é que eu preciso porque aquela programação não condiz com a condição do dia e ele vai ter que a equipe vai ter que ir atrás do megawatt então a preocupação em se ter a melhor a melhor informação para a programação é para não sobrecarregar a equipe de tempo real para a gente ficar no tempo real somente com contingência olha uma linha saiu saiu um transformador saiu um gerador e aí sim a equipe de tempo real isso aí não estava na programação vai ter que fazer os redespachos para atender a carga e fazer o segmento de carga e atender o sistema com confiabilidade agora se a sua programação já vem você já de ex-ante você já sabe que a tua programação não atende as tuas necessidades porque não representa a condição de oferta você tem um complicador tá então na nossa visão é o descolamento da forma como está pretendido pelo BTG ele dá uma previsibilidade mas uma previsibilidade é um curso de muita insegurança para o setor na operação e na própria formação de preço traz uma ineficiência muito grande porque a gente está falando em termos de modernização diretor Elton está falando de resposta da demanda estamos falando de armazenamento estamos falando de usinas híbridas de usinas reversíveis olha para que que eu quero essas tecnologias todas aqui implementadas se o preço não retrata a condição de agora ele retrata a condição do mês passado então assim mas doutor Cristiano essa foi a decisão do formulador de política se todas as afirmações que você coloca são verdades absolutas nós devemos desprezar o comando da CNPE e colocar todas as restrições ou qualquer mudança do setor imediatamente nos modelos é como eu falei no princípio a simulação a modelagem ela prevê simplificações o que nós temos que ter em mente com todo respeito é o que está definido na formulação da política pública assim é a minha opinião mas eu entendi os comentários que foram trazidos doutor Sandoval esse é o cerne da questão é justamente a autoridade hídrica a ANA ao alterar a vazão é isso que estamos discutindo tem o condão de mudar de imediato o modelo por obedecer a CNPE 7 que a CNPE 7 traz o comando de 30 dias de antecedência e traz duas exceções um é erro que não é o caso a outra é a recessão hídrica então o cerne da questão da nossa discussão é essa alteração ela está na exceção da CNPE 7 que vai ser regrada pela ANEL é exatamente esse o cerne da questão então teve a sustentação oral do Antônio Soja que entende que sim teve a sustentação oral do Manuel Gorito que não entende que não teve a nota técnica da SCG que entende que sim e a 137 motivam que está obedecendo a CNPE 7 e aqui estão os argumentos dos diretores alguns entendendo que sim outros entendendo que não mas só resumindo aqui esse é o cerno da questão e lembrando André isso não quer dizer que nenhum diretor aqui está defendendo o descasamento entre a realidade física muito menos essas assimetrias e que a gente é contra resposta da demanda tanto é verdade que acabamos de aprovar que a gente é contra armazenamento usinas reversíveis não é que infelizmente nós temos um setor cheio de assimetrias e a gente está corrigindo aos poucos eu vou usar uma fala do André que ele sempre diz setor elétrico a um transatlântico não é possível grandes mudanças de rota de uma vez só de uma só virada então o que que eu estou querendo colocar aqui a gente está discutindo se tem previsibilidade se isso é possível aplicar dessa forma se a gente ao tomar essa decisão de que esses dados entram de imediato no PMO se a gente está contemplando a segurança jurídica e a previsibilidade é só isso não estamos discutindo modernização do setor elétrico muito menos formação de preço se é o correto ou se está o errado não a gente está querendo saber o seguinte a aplicação dessa metodologia frente a resolução número 7 do CNP está adequada está correta é só essa a questão e é o que o doutor Sandor Valcola se isso daí não for um fato que seja perigo na demora e que não conseguimos enxergar a fumaça do bom direito em que pese todo mundo ter o seu entendimento ok mas esse é o ponto central não a discussão de modernização do setor elétrico hoje perfeito doutor Efraim mas eu acho que já debatemos bastante e acho que os diretores já tem alguma convicção agradecer ao doutor Cristiano pelas contribuições que trouxe aqui ao debate mas eu acho que a gente já pode encaminhar aqui para a decisão pergunto aos diretores se gostariam doutor Elvio doutor Elisa entendo que se doutor Sandoval e doutor Efraim já exauriram aqui o debate doutor Elvio doutor Elisa já encerramos então acho que já temos condições de encaminhar um posicionamento pelo que eu vou depurar aqui dos debates eu vou encaminhar de duas formas uma é o voto do diretor relator que acata a cautelar solicitada mas de maneira prospectiva como o efeito aqui conforme já foi bem colocado vale para quatro semanas três já transcorreram então o diretor Sandoval está dizendo olha para trás eu não mudo o preço porém para a última semana do mês eu mudo o preço e a outra linha é na medida de que conhece a medida cautelar entretanto nega provimento a medida cautelar seriam essas as duas linhas só um ponto doutor André a divergência só para matricular bem ela foi inaugurada por qual diretor porque aí depois a gente deixar bem consignado no registro dos autos do processo para que seja colocado o voto divergente como prevê o nosso regimento eu acho que no debate a diretora Elisa foi explícita ao colocar o posicionamento dela então é isso né doutora Elisa a divergência está inaugurada por você não é isso sim e aí eu queria também fazer pedir um esclarecimento a diretora Elisa ao colocar a divergência ou abrir a divergência ela não questionou a interpretação da resolução CNPS 7 é isso ela apenas apenas é uma questão da formalidade né exato a doutora Elisa pelo que eu entendi ela não compreende a fumaça do bom direito muito menos o perigo da demora portanto tende a a indeferir totalmente a cautelar perfeito então seria esses dois caminhamentos então o encaminhamento relatou que defere a cautelar de maneira prospectiva ou seja valendo a alteração do preço apenas para a última semana de dezembro e o outro encaminhamento seria indeferir a cautelar é conhecer as duas medidas conhece a cautelar uma acata e a outra não acata resolve não acatar o cautelar é só só mais é uma outra questão aqui de também de regimento aí que eu acho importante né na sequência de votos o doutor Elvio ele vota primeiro então entendo que não teria nenhuma divergência nenhuma proposta adicional além da que está posta pelo relator e nem da que foi posta pela diretora Elisa é isso né nós teríamos apenas essas duas opções é isso que eu estou questionando aos diretores se podemos encaminhar a votação com essas duas opções é a primeira opção voto relator conhecer do pedido da medida cautelar para dar provimento apenas na última semana de dezembro e a segunda é conhecer o pedido de medida cautelar e não dar provimento tá ok podemos encaminhar a votação perfeito então então em votação bom diretor André eu vou fazer referência para emitir meu voto é aquilo que foi dito anteriormente da beleza da divergência eu acho que é exatamente na no processo de discussão no processo de formação de opiniões que está exatamente a a grande o grande mérito da agência eu respeito a todas as posições que cada diretor tem na no ambiente de discussão eu falo isso para para proferir o meu voto acompanhando o voto do relator a doutora Elisa já tem voto correto eu acompanho o relator mas doutora Elisa profira o seu voto mantenho meu voto em negar a cautelar doutora Efraim doutora André eu acompanho o relator eu também voto por conhecer do pedido de medida cautelar para no mérito negar-lhe provimento e sim portanto proclamo que a diretoria da ANEL por maioria decidiu conhecer do pedido de medida cautelar interposto pelo banco BTG pactual para de forma cautelar até análise do mérito decidir que as mudanças promovidas pela resolução ano 51 de 2020 tenham efeitos na formação de preço e na definição da política operativa depois de transcorrido ao menos um mês de sua publicação e que a implementação do disposto no inciso 1 ocorra somente em bases prospectivas próximo item item 5 processo 48 500 00 42 45 2016 77 alteração das condições dos empréstimos do fundo da reserva global de reversão RGR para as distribuidoras anteriormente designadas diretora relatora Elisa Bastos Silva A lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013 disposto sobre as condições de provocação das concessões de geração transmissão e distribuição de energia elétrica na hipótese de não ocorrência da provocação convistas a assegurar a continuidade da prestação do serviço público a lei permitiu que o titular da concessão com prazo de vigência vencido permanecesse como responsável pela prestação do serviço até a assunção de novo concessionário observadas as condições previstas pelo próprio diploma legal entre as condições estabelecidas o artigo 9 parágrafo 4 da mesma lei facultou ao órgão ou entidade designada para prestação temporária do serviço a possibilidade de contratar e receber recursos do fundo de reserva global de reversão RGR nos termos definidos pela ANEL para regular a questão foi editada a resolução normativa 748 de 2016 que estabeleceu as condições de concessão e amortização dos empréstimos às distribuidoras designadas para prestação temporária do serviço público de distribuição de energia em razão da não renovação de suas concessões as distribuidoras controladas pela Eletrobras foram designadas pelo poder concedente para prestar o serviço de distribuição até a conclusão do processo de licitação para a contratação do novo concessionário passando a receber recursos financeiros por meio de empréstimos contraídos da RGR de acordo com o estabelecido no artigo 6 da resolução normativa 748 de 2016 no âmbito do processo de licitação foi lançado o edital do leilão número 2 de 2018 cuja minuta do contrato de concessão e sua cláusula 19 definiu as condições para amortização dos empréstimos contraído pelas distribuidoras designadas com a assinatura dos contratos de concessão ao longo dos anos de 2018 e 2019 as distribuidoras deixaram a condição de designadas cessando os empréstimos da RGR em 31 de maio de 2019 a CCE apontou divergências entre a condição prevista na resolução normativa 748 e nos contratos de concessão no que se refere à amortização dos empréstimos de RGR assumido pelas então distribuidoras designadas em 22 de junho de 2020 a Procuradoria Federal emitiu o parecer 154 concluindo prevalecer as cláusulas constantes nos contratos de concessão decorrentes do edital do leilão que alterou o controle das distribuidoras do grupo Eletrobras no que conflitam com a resolução normativa 748 de 2016 relativas à amortização do empréstimo da RGR dessa forma mediante o despacho 2023 de 2020 a ANEL decidiu adotar como índice de correção dos contratos de empréstimo da RGR o disposto nos contratos de concessão a saber 5% ao ano todavia ficou indefinida a referência temporal para aplicação do novo índice do início do empréstimo da publicação do edital de licitação ou da assinatura dos contratos de concessão nesse contexto considerando a necessidade de análise complementar a Procuradoria por meio do parecer 372 orientou a utilização dos indexadores previstos no edital número 2 a partir do mês da sua publicação acompanhando a orientação da Procuradoria Federal a SFF emitiu a nota técnica número 227 de 11 de dezembro de 2020 concluindo que a amortização dos empréstimos deve seguir o disposto no contrato de concessão a contar do lançamento do edital para o período pretérito deve ser mantido o índice previsto na resolução normativa 748 de 2016 a saber 111% da taxa Selic na sessão do sorteio público ordinário número 49 realizada em 14 de dezembro de 2020 fui designada a relatora do processo é o relatório Procuradoria Sr. Diretor-Geral do Instituto Sra. Diretora Relatora a Procuradoria se manifestou nesse processo por meio de dois pareceres já mencionados pela relatora e nesses dois pareceres eu vou resumir apenas o último a Procuradoria opinou pela aplicação da força normativa do edital por essa razão deve-se observar estritamente o quanto previsto no edital Obrigada pelas considerações um segundo por favor Trata-se de decisão sobre a retroatividade do índice de amortização dos contratos de empréstimo da RGR das distribuidoras anteriormente designadas uma vez que a decisão exarada no despacho 2023 de 2020 apenas definiu como índice de amortização dos empréstimos o disposto no contrato de concessão do processo licitatório das empresas não abordando se deveria retroagir do início da captação dos empréstimos da publicação do edital de licitação ou da assinatura dos contratos de concessão diante do que expõe a seguir encaminho o presente voto no sentido de adotar como índice de correção dos contratos de empréstimo da RGR a partir da publicação do edital do leilão número 2 o disposto nos contratos de concessão e para o período pretérito o disposto no artigo 6º da resolução normativa 748 de 2016 conforme definido no artigo 6º da resolução normativa 748 o gestor da RGR fica autorizado a conceder empréstimo à distribuidora designada considerando a taxa de juros de 111% da taxa selic também dispõe que as obrigações contraídas pelas designadas serão assumidas pelo novo concessionário nos termos do edital de licitação nesse contexto a CCE na condição de gestora da RGR celebrou os contratos de empréstimo com as distribuidoras designadas do grupo Eletrobras cujas cláusulas referentes à amortização dos empréstimos refletiam expressamente o definido no artigo 6º da resolução normativa 748 o processo de licitação das distribuidoras designadas iniciou com a publicação pelo BNDES do edital do leilão número 2 a minuta do contrato de concessão que integrava o anexo 12 do mencionado instrumento convocatório em sua cláusula 19ª estabeleceu condições diferenciadas daquelas originalmente previstas na resolução 748 de 2016 para que os concessionários amortizassem os empréstimos contraídos pela então prestadoras temporárias de serviço de distribuição dispôs a minuta e consequente contrato de concessão assinado a correção do valor considerando juros de 5% ao ano com base na lei 5.655 de 1971 a contradição dos regulamentos foi apreciada pela diretoria colegiada que conforme orientação da SFF e respaldo jurídico da Procuradoria Federal definiu como índice de correção dos contratos de empréstimo da RGR captado pelas distribuidoras no período da designação o disposto dos seus contratos de concessão ou seja o índice de 5% ao ano todavia a SFF identificou que o edital de licitação bem como os contratos de concessão não explicitou se o novo índice deveria retroagir desde o início das captações que seria novembro de 2016 a partir da publicidade do edital que foi junho de 2018 ou se a partir da assinatura do contrato foi entre outubro de 2018 a abril de 2019 a depender da distribuidora assim o tema retornou para análise do colegiado de forma a definir a referência temporal para aplicação da nova taxa de juros para amortização dos empréstimos em princípio poder-se interpretar que o novo índice retroage uma vez que o edital não apresentou qualquer limitação temporal por outro lado segundo a SFF não é prática ocorrer retroatividade em contratos de empréstimos e financiamentos ademais já estavam expressos os volumes de empréstimos atualizados no edital até aquela data que seria objeto do deságio na licitação diante da dúvida quanto a incidência da regulação contratual no tempo a procuradoria argumentou que o tempo inicial da concessão é a data da assinatura do contrato entretanto a partir do lançamento do edital os concorrentes passaram a ter o entendimento de que os parâmetros de atualização e correção do débito seriam aqueles informados na minuta de contrato assim a partir do mês de publicação do edital o débito deveria ser atualizado conforme as disposições previstas no novo contrato diante das particularidades a procuradoria considerou que o caso em tela mereceria uma análise sistêmica observando os princípios da segurança jurídica da boa-fé objetiva e da vinculação ao instrumento convocatório concluindo que o edital tem força normativa vinculante de modo que considerando as peculiaridades do caso concreto os novos indexadores previstos no edital número 2 devem incidir a partir do mês de sua publicação em sua análise a SFF apresentou os critérios apresentou os cenários avaliados pela CCE como possíveis para aplicar a taxa de juros de 5% ao ano de forma retroativa quais sejam quando do início da captação do empréstimo da publicação do edital ou assinatura dos contratos todavia diante da manifestação da procuradoria a SFF recomendou adotar como referência temporal a data de publicação do edital de fato os cenários aventados pela CCE não são passíveis de decisão técnica uma vez que a análise é essencialmente jurídica e tendo opinado a procuradoria no sentido da utilização da nova taxa quanto da publicação do edital do leilão que licitou as distribuidoras designadas meu encaminhamento é amortizar os empréstimos considerando da publicação do edital do leilão número 2 o índice de correção estabelecido no contrato de concessão de 5% ao ano e para o período pretérito o índice definido na resolução normativa 748 de 111% da taxa selic diante do exposto considerando que consta o processo 48.500 0042 45 2016 77 e em complemento ao decidido no despacho 2023 de 14 de junho de 2020 voto por adotar como índice de correção dos contratos de empréstimos de RGN as concessionárias de distribuição anteriormente designadas a prestação temporária de serviço a partir do mês da publicação do edital número 2 o disposto no artigo 4º parágrafo 5º da lei 5.655 de 1971 e para o período pretérito o disposto no artigo 6º da resolução normativa 748 de 2016 é o voto em discussão senhores diretores não tendo discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora da matéria doutora Elisa Bastos senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria por unanimidade aprova a proposta de voto da relatora Ipsos Litre o lido já pela doutora Elisa doutor Dana item 6 processos 48500 2575 2018 90 e 48500 2248 2018 38 alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas eols Serra da Babilônia B e Serra da Babilônia D outorgadas a eólica SDB BSA e eólica SDB DSA localizadas no município de Morro do Chapéu Estado da Bahia diretor relator Elvio Neves Guerra As centrais geradoras eólicas Serra da Babilônia B e Serra da Babilônia D estão outorgadas as eólicas SDB BSA e SDB DSA respectivamente desde março desde 21 de março de 2019 por meio da resolução autorizativa número 7655 e da resolução autorizativa 7654 de 12 de março de 2019 em 20 de maio de 2020 as eólicas SDB BSA e eólica SDB DSA solicitaram a alteração do cronograma das eólicas Serra da Babilônia B e D tendo retificado o pedido em 21 de maio de 2020 em 8 de dezembro de 2020 a superintendência de concessões e autorizações de geração emitiu a nota técnica 893 analisando o pleito em 14 de dezembro de 2020 o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor geral diretor relator nesse caso salvo engano doutor a procuradoria não foi consultada eu procurei aqui no nosso sistema não identifiquei então por essa razão sem manifestação ok obrigado procurador Luiz Eduardo trata-se do pedido formulado pelas eólicas pelas empresas eólica SDB BSA e eólica SDB DSA para alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Serra da Babilônia B e Serra da Babilônia D e postergação do início de vigência dos contratos de uso dos sistemas de transmissão inicialmente cabe destacar que esses empreendimentos não comercializaram energia no ambiente de contratação regulada com a alteração requerida haverá uma postergação de quatro meses do início da operação comercial das usinas em relação ao cronograma estabelecido nos atos de outorga conforme o quadro posto aqui no voto as interessadas relataram dificuldades enfrentadas em decorrência da pandemia do Covid-19 que tornaram inviável a manutenção do cronograma de implantação previsto originalmente nas outorgas em seu pedido alegam atraso no fornecimento de equipamentos dos aerogeradores produzidos na Índia e paralisações das obras e diminuição do fluxo de operários em virtude de limitações impostas pelo poder público como medidas de combate à pandemia na análise da viabilidade dos cronogramas apresentados pelas interessadas a SCG verificou os seguintes aspectos primeiro licenciamento ambiental segundo assinatura dos contratos de fornecimento de equipamentos terceiro informação parecer de acesso e respectiva assinatura dos contratos de conexão e quarto diligência na implantação dos empreendimentos as duas centrais geradoras eólicas possuem licença ambiental de instalação válidas até 2026 e possuem contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação livre assinados em 13 de fevereiro de 2020 além disso todos os contratos de fornecimento de equipamentos estão assinados desde 30 de setembro de 2019 e dos equipamentos do sistema de transmissão de interesse restrito foram assinados em 22 de julho de 2019 as interessadas apresentaram ainda as garantias de fiel cumprimento válidas por até 30 dias contados a partir da data da proposta para a entrada em operação comercial nos termos do disposto na resolução 876 de 10 de março de 2020 quanto a conexão das eólicas ao sistema interligado nacional as interessadas solicitaram ao operador nacional do sistema elétrico a revisão das datas de integração à rede e operação comercial previstas em seu parecer de acesso em resposta foi emitido novo parecer de acesso em 11 de maio de 2020 no qual o operador afirma não ter óbices a postergação das datas de conexão desses empreendimentos bem como das demais usinas do complexo do mesmo empreendedor no setor de 230 da subestação Morro do Chapéu em 500 230 69 no mesmo módulo de conexão de linha no trecho do barramento de 230 sob a responsabilidade da ODOIA transmissora de energia SA o INS destacou que a postergação evitará corte automático de geração desde que os empreendimentos de transmissão outorgados sejam implantados nas regiões do oeste da Bahia e do norte de Minas Gerais e entre em operação até março de 2021 conforme previsto na reunião de monitoramento da expansão da transmissão do MSE do MME complementarmente as interessadas solicitaram também a postergação do início da vigência dos custos para 1º de abril de 2021 alinhado aos termos do despacho número 1298 de 2020 por meio do qual a diretoria da ANEL permitiu que até o dia 29 de maio de 2020 os agentes de geração solicitem à ONS a postergação das datas de início de execução do custe e que os geradores procedam com a alteração de outorga até o vigésimo dia do mês de início da execução do custe editado nos termos de despacho 1298 as interessadas solicitaram à ONS a alteração dos contratos e segundo informações obtidas junto ao sistema de administração dos contratos de transmissão do ONS os contratos esses contratos foram alterados em 4 de junho de 2020 com data de operação em teste e operação comercial para 1º de abril de 2020 e 1º de maio de 2021 respectivamente por fim tendo em vista que as interessadas apresentaram cronogramas factíveis garantias de fiel cumprimento compatíveis das novas datas de operação licenças de instalação válidas licenças ambientais de instalação válidas e demonstraram diligência na implantação dos empreendimentos não vejo óbvices a postregação do cronograma dos dois empreendimentos destaque-se que as alterações de cronograma aqui em análise não caracterizam o excludente de responsabilidade portanto não podem ser utilizados para fins de recomposição do prazo de outorga desses empreendimentos a interessada está de implante com as suas obrigações setoriais intrasetoriais conforme consta do sistema de controle de adimplências de agentes de mercado gerido pela superintendência de administração e finanças consultado em 17 de dezembro de 2020 passo o dispositivo diante do exposto de conta consta dos processos 48500002575201890 e 48500002248201838 voto por alterar os cronogramas de implantação da central geradora eólica Babilônia D e da central geradora eólica Serra da Babilônia B e da central geradora eólica Serra da Babilônia D localizados no município de Morro do Chapéu no estado da Bahia conforme os seguintes marcos início da operação em teste das usinas das unidades geradoras até 1º de abril de 2021 e B início da operação comercial das unidades geradoras até 1º de maio de 2021 é o voto em discussão eu só queria fazer um comentário aqui doutor é bem rápido é neste caso aqui a gente percebe que é uma autógrafa que comercializa no ambiente livre então assim eu acho que é uma medida bem bem acertada a gente nós aqui compatibilizarmos uma uma relação comercial que não precisa da intervenção do regulador ou seja há uma autórga que está sendo pelas razões que foram postas pedindo uma alteração ela visa atender unicamente um contrato livre ou seja não há um contrato regulado a ser tutelado então eu vejo com muito bons olhos e já antecipo a minha concordância com a com a proposta de voto trazida é de fato que o que exigiu uma maior análise era se tivesse atendendo o mercado regulado como se trata do ambiente livre é de livre negociação entre o gerador e os compradores não existe maiores óbvices então em votação voto com o relator também acompanho o diretor relator senhores diretores eu também confirmando já o que eu já antecipei concordo com a proposta trazida pelo relator da matéria doutor Elvio Neves Guerra também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu alterar os cronogramas de implantação da central geradora eólica Serra da Babilônia B e central geradora eólica Serra da Babilônia D de dado localizadas no município de Morro de Chapéu no estado da Bahia conforme os seguintes marcos início da operação em teste dia 1º de abril de 21 início operação comercial dia 1º de maio de 21 esse era o último processo da pauta portanto agradeço a todos que nos acompanham até agora e declaro encerrada a 14ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2020 obrigado a todos boa noite e já já iniciaremos a 15ª reunião pública extraordinária e aí a reunião pública não E aí E aí